Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós. A nossa jornada desta tarde, como foi anunciado, está dividida em dois módulos. O primeiro deles, até as 15 horas e 30 minutos. Teremos um intervalo de meia hora e retornaremos às 16 horas para darmos prosseguimento até às 17h30. Agradeceremos a gentileza de desligarem os seus telefones celulares, pagers, deixando em vibrações. Nos intervalos, teremos um grande prazer de estar à disposição dos senhores para um breve contato, para um autógrafo, se for o caso, uma breve conversação. Leonardo da Vinci, que se encontra nos comentários internacionais, graças a uma obra de ficção, O Código da Vinci, quando estava pintando o grande mural que eu tornaria célebre, ao fazer a ceia de Jesus, concebeu em vários croquis, as personagens que deveriam constar daquele último ato público do querido mestre. Reconhecendo ser Jesus, uma personagem incomparável, Leonardo, procurou um modelo, que pudesse de alguma forma expressar a sabedoria, a sabedoria, a purcritude e a nobreza do homem de Nazaré. E segundo anotações da sua época, ele teria procurado nos monastérios, nas casas-pias, um rosto, que traduzisse a grandeza, daquele homem que modificou a estrutura do pensamento terrestre. E durante um largo período, ele não pôde encontrar ninguém que trouxesse no rosto, as duas estrelas refulgentes, do amigo incomparável de todos nós. Por fim, algo desiludido, caminhava pelos arredores de Milão, em uma madrugada formosa de primavera, quando escutou uma canção popular, que vinha do campo, a voz era melodiosa e profunda. A melodia sensibilizava, e a semelhança de um bálsamo penetrava o íntimo do indivíduo. Deteve-se, direcionou os olhos, na busca daquela fonte generosa de harmonia, e encontrou um jovem, que trabalhava a terra com entusiasmo, com devotamento, acercou-se-lhe, atraído pelo magnetismo que dele se esterilizava. Saudou-o, e quando o jovem ergueu a cabeça, na direção do notável artista, este último estremeceu, havia encontrado o rosto de Jesus. Falou com o jovem, que ele era pintor, desejava contratá-lo para que fosse ao mosteiro, onde estava pintando o grande afresco, a fim de retratar dos seus olhos, da sua face, aquilo que ele considerava deve ter sido o rosto de Jesus. E o jovem, aqueceu, em colaborar com o nobre artista. Dias após, ele no ateliê de Leonardo, para os primeiros desenhos, e posteriormente, na intimidade do monastério, na parede do refeitório, ele ali se deteve, e Leonardo compôs esta obra considerada incomparável. Retribuiu ao jovem, com algumas moedas de ouro. Tornou-se mais célebre, e o jovem desapareceu da sua vista. Anos mais tarde, entre quinze e vinte anos, os sacerdotes do monastério resolveram propor a Leonardo que pintasse aquele momento no horto das oliveiras, quando Judas beija Jesus. Tratava-se do sinal da traição. Leonardo não teve a menor dificuldade. Ele já tinha a face do mestre. Momentos antes, deu-lhe alguns retoques de angústia, e começou a conceber, como seria Judas? Como seria um amigo, que trai o seu amigo? Como seria a expressão desse homem especial, que aceitara ser o instrumento da tragédia? E concebendo a face atormentada do traidor, Leonardo esteve em penitenciárias, em cadeias horrorosas, procurando um rosto que retratasse a miséria, a sordidez humana. Por que não o encontrasse onde esteve? Visitou bares de má fama. Esteve nos lugares onde reinam a criminalidade e os disparates, e não conseguiu encontrar um rosto que se assemelhasse àquele que ele supunha ter sido o rosto de Judas. Por fim, com a tela inconclusa, já desanimado, certo dia, ele ouviu falar de um presídio onde estavam répromos da sociedade. Ali se encontravam relegados ao abandono total daquele período triste da sociedade. Ele resolveu visitar o presídio. Acompanhado pelo diretor, passou por uma cela escura, debilmente iluminada pelo quadrângulo gradeado. quando ele viu de costas um ser que isso dava horror. Recurvado, como se estivesse sob o fardo das suas iniquidades. A cabeça também vergada, a cabeleira desgrenhada. Havia naquele homem a presença de Judas. Então o diretor, percebendo o interesse de Leonardo, chamou pelo bandido, ele não deu atenção. O diretor adentrou-se, deu-lhe um empurrão, e aquele criminoso voltou a cara de onda, marcada pelo opróbrio, pelas humilhações e pelo ódio. Leonardo havia encontrado o seu Judas. Falou-lhe que poderia contribuir para que ele saísse do cárcere. para que tivesse a sua pena diminuída. E oferecia-lhe uma recompensa, se por acaso, ele desejasse posar ali mesmo, para que ele pudesse captar os seus conflitos, a sua angústia. E o revel, com o humor que o caracterizava, aqueceu com o gruído. no dia imediato, Leonardo estava com a tela, a palheta, o material, e aproveitando-se da débil claridade que entrava, e o bandido olhando, um sol que ele não conseguia perceber direito, começou a captar-lhe a angústia, os conflitos, o olhar de cólera, toda a decadência moral que dele se apossara, e retornou no dia imediato, e no quinto dia, mas agora, ele notava que o rosto, transfigurava-se, mudando a aparência à medida que os dias sucediam-se. Por fim, ao terminar a semana, Leonardo perguntou, de que se passa com você? Aonde está aquele ódio da sociedade? O seu semblante mudou? o que é que está acontecendo com você? Você agora tem uma expressão de ternura, não é isso que eu quero? Eu desejo a sua ira, desejo seus conflitos, reflita no semblante, a amargura que o domina. O homem meneu a cabeça e disse-lhe, não posso. É lamentável que o senhor não me reconheça. Como iria conhecer o indivíduo da sua laia, é que eu sou o seu Jesus. Fui eu, aquele jovem camponês, sonhador e puro, que há menos de vinte anos o senhor contratou, para poder compor a face de Jesus. Mas a importância que o senhor me deu, corrompeu-me. Eu não era puro, eu era somente inexperiente. Naturalmente, com o dinheiro nas mãos, eu provei da árvore do bem e do mal que estaria no paraíso. Corrompi-me, desci a degradação mais miseranda e terminei em um bordel entre mulheres viciadas e homens hébreos de luxúria e de álcool. Tornando-me explorador de mulheres, em um momento infeliz, matei aquela que elegera para mim o seu amante e odiei a humanidade. Aqui estou no cárcere para pagar, mas à medida em que o senhor está retratando a minha face e eu noto-a e lembro-me de como eu era. O arrependimento martiriza-me, uma dor imoral crucifica-me e eu estou tentando voltar à mesma aparência doutrora, nada obstante o fardo da minha desgraça. e a partir dali o semblente daquele homem revel passou a apresentar outras características e contam que a tela de Leonardo o beijo de Judas teria ficado sem concluir, sendo mais tarde terminada por um dos seus discípulos. A alma humana, o ser humano que pode apresentar características de radiante beleza, muitas vezes também expressa os seus dramas íntimos na patética das expressões exteriores. O notável discípulo de Gurdjieff, Pedro Auspensky, em uma série de conferências na Universidade de Londres, no ano de 1948, rememorando a epopeia do insígnio psicólogo russo, teve a oportunidade de classificar a sociedade em dois grandes grupos. Aquele grupo, o primeiro, que é constituído pelos indivíduos nos quais predominam os instintos primários. psicólogos, come, dorme, e faz sexo, que ele denomina como fisiológicos. São aqueles dos quais há uma predominância do instinto em detrimento da razão. Reagem quando deveriam agir. E Auspensky assevera que a sociedade é constituída por mais de 75% de biótipos de natureza fisiológica. Mas há também um pequeno grupo de indivíduos que, apesar de comerem, dormirem, fazerem sexo, também têm ideais. Dissernem, pensam, estejam trabalhando os valores éticos da consciência. Sejam os indivíduos da boca para cima, que ele denomina como indivíduos psicológicos. Esses indivíduos psicológicos são aqueles que desenvolvem os sentimentos e que estão em constante luta contra as aptidões perturbadoras, as tendências negativas, as más inclinações, como denomina Allan Kardec. Com muita propriedade, assim os classificou Pedro Auspensky. Porque no ano de 1919, em plena revolução soviética, o emérito mestre Gurdjieff, que colaborava com usar Nicolau III, conseguiu do mesmo salvo conduto para sair da Rússia com alguns dos seus discípulos em busca de homens e mulheres notáveis. Era uma experiência sui generis. A grande mãe Rússia estava sendo destruída pela revolução bolchevica. E Gurdjieff percebeu que em breve não haveria lugar para uma psicologia caracterizada pela busca de um Embora confusa e complexa, assinalada pelos conflitos do eminente pensador, ele desejava apresentar uma psicologia ética, na qual a beleza da arte, as metas soberanas da vida predominassem, mesmo que entre aqueles atormentados seres fisiológicos. Conseguindo permissão das autoridades soviéticas, de um e do outro lado, do exército revolucionário também do povo, ele partiu com um grupo selecionado de personalidades russas, para poder encontrar pessoas notáveis, que pudessem contribuir em favor do desenvolvimento intelecto-moral, como assinala Allan Kardec, daquele grupo que buscava um ideal de beleza no mundo em transição. A sua caravana era constituída por pessoas milionárias, por artistas, estetas, pensadores, por nobres, e algumas personagens em plena decadência. Atravessar as grandes estepes russas, em um período de guerra, conduzindo tanto poder, resultou em sucessivas tragédias. Mas a verdade é que os remanescentes da grande viagem, seguiram a Índia, e Gordiev entrevistou mestres da interiorização, gurus da visualização do bem, as setas, depois saiu da Índia e foi à China. Ali esteve procurando viver e sentir a doutrina dos pais da pátria, o pensamento de Forri, as ideias de Confúcius, na elaboração da sua doutrina dos Anacletos. E depois, ele viajou ao Egito, fez uma longa jornada para retornar anos depois à Europa, através de uma entrada audaciosa e vindo estalar-se em Paris. Paris despontava naquela década 1925 e 1935 para a arte, para a beleza e a filosofia estava dando seus primeiros passos para poder integrar-se à cultura como a necessidade do ser humano. Ele consegue de pessoas interessadas na sua obra uma grandiosa mansão nos arredores da cidade luz e ali instala sua escola. Estabelece métodos rigorosos da busca do ser integral. O que seria o ser integral para Gurdjieff? Seria aquele que conseguisse domar as suas paixões, que tivesse uma vida normal, mas pudesse sobrepor-se a todas as vicissitudes sem deixar-se por elas esmagar. Gurdjieff mantinha no seu educandário um verdadeiro psicopata de nome Anton, que era detestado pela nobreza europeia, que se encontrava internada ali com o grande mestre, que procurou na dramaturgia uma maneira para poder ensinar psicoterapia, antecipando a moreno, quando nos apresenta a dança-terapia como maneira de nos libertarmos de conflitos. E escreve peças para a comédia française, fazendo que os seus alunos tornem-se atores, mas sem que abandonem o amor à terra na condição de lavradores. É uma proposta paradoxal, certa feita quando realiza uma grande viagem e retorna. Os alunos estão felizes, porque Anton, aquele psicopata e ébrio com Tomás, havia abandonado o educandário. Gurdjieff, tomado de surpresa, interrogou-lhes, interrogou-os, e por que ele abandonou a nossa casa de educação? É expulsámos-lo, mestre. Quem pode suportar um ébrio, um psicopata, que somente nos traz aflições e desgostos? E Gurdjieff, agora tomado de revolta, era um temperamento especial, assevera-lhes que vai buscado onde quer que esteja, porque ele necessita muitíssimo da presença de Anton. Vai a Paris, a Rivegouça, deambula por Saint-Michel, por Pigalle, e vai ao bairro miserável dos imigrantes russos, onde encontrará numa tasca de miséria aquele homem detestável que o recebe de maneira grotesca e vulgar. E Gurdjieff pede-lhe com humildade, volte à nossa escola. Nós necessitamos de você. Ao que ele redargui lá, nunca mais. Aquilo não são cidadãos, são feras, trataram-me mal, expulsaram-me, somente não me sorraram porque tiveram medo, não voltarei nunca mais. Anton, aqueles que vêm estudar comigo, pagam-me uma alta soma, para que a escola possa ser mantida no nível elevado. Você será o meu convidado especial, residirá ali gratuitamente como sempre, recuso-me, pago-lhe o salário, você dirá quanto deseja ganhar para viver conosco. E o ébrio, na semilucidez do momento, apresentou uma proposta que o notável psicólogo aceitou e retornou com o Anton. No de imediato, os alunos mandaram uma comissão ao Gordiev informando que iriam abandonar a escola, com que ele anuiu plenamente. entre Anton e os senhores, eu prefiro. Porque os senhores são a ralé da sociedade. Anton é o melhor mestre que eu tenho aqui dentro. Os senhores desejam ser psicoterapeutas, desejam contribuir para uma sociedade feliz, apenas através da teoria. Anton aqui aqui está. Porque ele é alguém com quem os senhores irão lidar sempre, quando abrirem seus consultórios, ou quando se desejarem a arte de recuperar o indivíduo emocionalmente. Deram-se conta, a sabedoria de Gurdjieff estava estampada. Anton era o teste para que eles aprendessem não apenas a teoria das várias psicoterapias, mas também a vivência com aqueles que eram afligidos e atormentados, com aqueles que eram portadores de conflitos e começassem terapêutica com aquele homem que estava ao seu lado tolerando e tendo misericórdia. A psicologia de Gurdjieff, pois, é caracterizada por alguns paradoxos e as obras que nos legou ainda são consideradas enigmáticas. Por volta de 1935, o seu educandário começou a entrar em decadência. Teria ele retornado à Rússia, mas legou-nos o número de discípulos notáveis. entre outros, o referido Pedro Ospesk, que numa dessas conferências, fazendo uma análise da criatura humana, ele estabelece que a criatura humana, do ponto de vista da psicologia unicista, a tradicional, é constituída por quatro características fundamentais. todo ser pensante, é portador de quatro características que o tipificam. A primeira delas, é a personalidade. A personalidade, segundo Ospesk, é essa máscara, porque vem a palavra do verbete grego persona, ou máscara, que os antigos atores colocavam na face, para melhor projetarem a voz nos anfiteateros. Essa personalidade, é portanto, a aparência, a aparência através da qual nós projetamos aquilo que desejamos, seja conhecido, ocultando a nossa realidade. Essa persona, tem por objetivo essencial, evitar que os demais da nossa convivência penetrem em nosso mundo íntimo, e é graças a essa aparência que mantemos os relacionamentos sociais. O notável teólogo, filósofo e psicólogo americano, John Powell, escreveu um opúsculo, cujo título é o conteúdo da obra. Diz ele, eu não lhe direi quem sou, porque você não me receberia. Em realidade, nós somos herdeiros dos mitos, e gostamos de preservar essa lembrança mitológica, para poder projetá-la naqueles indivíduos que se nos acercam. Quando alguém nos é simpático, de imediato estímulo, com características mitológicas, de um ser ideal. Esperemos que ele corresponda a tudo aquilo que nós não logramos fazer conosco mesmos. E quando mais tarde, a convivência desvela, que a pessoa não é exatamente a indumentária que nós lhe demos, que nós lhe singimos, entramos no estado de confusão mental, de decepção, porque a pessoa não correspondeu a nossa expectativa, como nós não correspondemos à expectativa dos outros. Dessa forma, aquele indivíduo assumiu a persona que lhe prestamos, ou nós nos fascinemos pela sua aparência, que de maneira nenhuma é a sua realidade. Pode-se até dizer que hoje existem cursos de boas maneiras, de etiqueta, como ontem, de apresentação social, de personas, para que possamos triunfar na terra, lograr as posições relevantes, desfrutarmos dos 15 minutos de holofotes. Então, é a persona, ao invés de ser uma atitude nefária, é uma necessidade para o nosso relacionamento social. A personalidade é, portanto, uma característica dos indivíduos. E, de tal forma, se nos familiarizou psicologicamente, que, diante de alguém que nos impacta, dizemos, é uma personalidade. É uma personagem relevante. Nós é que assim classificamos. Mas, a pessoa pode ser uma antítese dessa aparência jovial. O que levou o blocado popular brasileiro a dizer quer conhecer alguém, coma com ele um quilo de sal. Conviva até gastar um quilo de sal, porque toda máscara tende a diluir-se ante o sol impávido da realidade. No relacionamento afetivo, apaixonamos-nos por uma pessoa, e rotulamos isso de amor. Unimos-nos pelo matrimônio, pela parceria, de qualquer maneira, e na convivência vai se diluindo aquela imagem, até que o self, o ser real sai das amarras da máscara, e nós começamos a ter um choque. Onde estava aquele rapaz gentil, que se barbeava diariamente, que tinha uma voz doce e canora, onde está aquela moça encantadora, pintada e linda, que falava sempre sorrindo, pela manhã com Bob no cabelo, em jejum, quem é que aguenta essa bruxa, pelo amor de Deus? À medida que nós vamos convivendo, é o período da desilusão, da decepção, de encontrar a realidade, mas é nesse período, quando somos constituídos por sentimentos nobres, que nasce o amor, anunciar a Friedrich Nietzsche oportunamente, o que sustenta o casamento, não é o sexo, é amizade, é essa amizade que nasce do relacionamento, da interdependência afetiva, da convivência, do diálogo, do calor, de estar com alguém, e não de ter que estar com alguém, o prazer da presença de alguém que planifica, então a personalidade, é uma característica da criatura humana, todos, temo-la, cada qual, com seus requisitos éticos, morais, a sua educação, a sua convivência social, a segunda característica, é o conhecimento, todo ser humano, é portador de conhecimento, da metodologia da educação, existem várias técnicas de aprendizagem, naturalmente a aprendizagem do erro e do acerto, a aprendizagem cognitiva, o insight, a aprendizagem motora, e todos nós aprendemos sempre algo, esse algo, dá-nos um conhecimento que nos ajuda a viver, e quando a pessoa, no momento de rebeldia, diz, eu não conheço nada, reconhece a própria ignorância, então tem conhecimento, a terceira característica de uma criatura humana, é a identificação, existe em nós uma lei de afinidades, sempre sintonizemos com aquilo que nos é afim, que atende as nossas necessidades emocionais, como consequência inevitável, sempre buscamos aqueles que nos assemelham, no intervalo, cada qual fará o grupo, dos indivíduos que eles são afins, eu tive uma experiência faz muitos anos, que me marcou profundamente, sobre a identidade ou identificação, viajando muito, eu conheci um jovem, e esse rapaz afeiçoou-se-me, oportunamente ele me perguntou, será que um dia eu poderia acompanhá-lo numa viagem, porque como o senhor não ignora, eu tenho um problema de conduta sexual, e adotei uma opção sexual, e gostaria muito de libertar-me deste conflito, como eu sei que o senhor é uma pessoa de conduta austera, que obedece a um programa que elabora, eu tenho impressão, que se eu ficasse ao lado de uma pessoa disciplinada por um bom período, eu modificaria, pelo menos alguns dos meus atos viciosos, eu aqui e-si, dizendo-lhe que teria o máximo de prazer, desde que, ele se comportasse conforme recomenda a ética da doutrina espírita, estabelecemos que numa oportunidade que eu viesse ao seu estado, eu proferiria uma conferência ou duas na capital, e indo ao interior, teria muito prazer que ele me acompanhasse, quando isso foi possível, eu avisei-o com um mês de antecedência, cheguei à capital, ele estava eufórico, participou das várias atividades, no dia seguinte, viajou comigo de havia uma cidade do interior, no momento em que chegamos ao aeroporto, alguns amigos, levaram-nos ao hotel onde deveríamos ficar, quando eu estava preenchendo a ficha, ele me disse, senhor Divaldo, se eu podia preencher a minha por favor? Eu disse, pois não, eu vou aqui tomar o café ao lado, ao lado do hall de entrada, havia uma cafeteria, eu deixo a minha carteira de identidade com o senhor, eu fui preenchendo a minha, terminei, quando estava preenchendo a dele, menos de cinco minutos, ele voltou esfogueado, ele disse, não termine, eu disse, mas por quê? porque eu não vou ficar no hotel, ele disse, pois não, mas não vai ficar no hotel, não senhor, eu encontrei ali um amigo, eu disse, mas não sabia que você tinha um amigo aqui, é a primeira vez que você vê essa cidade, esse senhor, ah, curioso, que coincidência, e encontrou um amigo, não é exatamente um amigo, agora você tem a obrigação de me dizer tudo, você me pediu para vir, eu aceitei, agora que você pede dispensa, eu exijo explicação, para eu poder entender, e ele me disse, bem, eu cheguei, eu tenho um radar, cheguei, olhei, e sintonizei com alguém, os semelhantes, sintonizei, e quando me preparava para o café, ele acercou-se, começamos a conversar, ele convidou-me para ficar na sua casa, e então eu aceitei, era um rapaz de 25 para 28 anos, mas você não acha bastante perigoso, porque todo indivíduo, com as exceções compreensíveis, que aceitam facilmente, determinadas opções sexuais, tem o mesmo conflito, e muitas vezes, o indivíduo aquece, porque deseja matar o conflito em si mesmo, através de outra é uma imagem psicológica da chamada projeção, você tem coragem de dormir na casa de uma pessoa que nunca viu, cujos hábitos não conhece, e que é uma pessoa atormentada, tanto quanto você ou mais, mas se eu de volta, o senhor acha perigoso? Eu digo, não, eu acho criminoso, porque não há razão, nós vivemos afinal numa sociedade licenciosa, ninguém impede de você ter mesmo uma vida libertina, mas pelo menos, como criaturas que pensamos, devemos ter o cuidado de preservar a vida, se você aceita um conselho, eu lhe diria, não vá, supere, afinal, três, quatro dias que você conseguiu controlar-se, um pouco mais, são mais três ou quatro dias, faça uma experiência de equilíbrio, para poder possuir um parâmetro de avaliação futura, ele disse, o senhor não ficar amagoado se eu me for, ele disse, absoluto, vou lhe dizer até com lealdade, eu fico até aliviado, porque enquanto você estiver comigo, eu estarei preocupado com a sua conduta, e assim eu fico em paz, ele se foi, proferi a conferência nessa cidade, no dia seguinte foi uma cidade próxima e retornei, e na manhã do segundo dia, os jornais estampavam um crime hediondo, um jovem que havia sido assassinado, eram fenômenos de transtornos sexuais, e o bandido havia declarado porque o jovem assassinado era este rapaz, que tinha vindo comigo para poder regenerar-se, então isso marcou profundamente, eu fiquei na mente, a lei das afinidades, a sintonia, como ele pôde chegar num bar, onde nunca esteve numa cafeteria, e identificar-se com alguém do mesmo nível de onda, com a mesma emanação vibratória, nós temos essa característica, a identificação, a quarta característica de uma criatura humana, segundo Pedro Oschpensky, é a consciência, para poder interpretar a consciência, os psicólogos trabalhavam longos anos, e chegaram mesmo a definir que a consciência era conhecimento, durante o largo período ficou estabelecido que uma pessoa de cultura, com alto nível intelectual, era uma pessoa de consciência, mas a observação pragmatista demonstrou, que durante a segunda guerra mundial, e muito antes, os carrascos nazistas, eram portadores de alto nível intelectual, possuíam mesmo aqueles que eram médicos, grande capacidade na área da ciência que abraçaram, e eram absolutamente destituídos de consciência, alguns criminosos de Auschwitz, que atiravam crianças a parede para ver o crânio arrebentar-se, e os cérebros parramar-se nas pedras, chegavam em casa, e beijavam seus filhos com imensa ternura, a família morava ao lado dos campos de concentração, quando eles adentravam-se naquela área restrita, a selvageria assomava-os, quando voltava para casa, a cidadania tomava descota, consciência, eram portadores de múltiplas personalidades, porém destituídos de consciência, foi Carl Gustavo Junck, que numa pequena obra intitulada A Herança de Jó, dá uma bela definição de consciência, o momento em que nós adquirimos consciência, é aquele no qual o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos, e incorpora-os, é que vale dizer que é esse momento quando temos a capacidade de discernir e de agir, e variavelmente, nós podemos fazer o que queremos, e é esse que queremos que nos torna pessoas conflitivas, o indivíduo de consciência, é aquele que faz o que pode quando deve, e o que faz o que deve, quando pode, nem tudo o que podemos, devemos fazer, nem tudo o que devemos, podemos fazer, somente me é lícito realizar o que eu posso, quando eu devo operar, então, este é o meu momento de consciência, neste momento de consciência, da sua célebre resposta está Jó, Jung, estabelece que essa consciência tem uma variedade imensa, aqui estamos em mais de mil e trezentas pessoas, todos possuímos consciência, em níveis diferenciados, o próprio Pedro Ospensky, classificou os níveis de consciência em quatro, e mais tarde o seu discípulo, um grande neurologista norte-americano, estabeleceu que esses níveis seriam cinco, mas aqueles níveis de consciência de Pedro Ospensky, começam pela consciência de sono, é o primeiro nível, a consciência adormecida, essa consciência dos indivíduos egotistas, daqueles que primeiro pensam em si, depois em si, e por fim naqueles que ele chama os meus, essa consciência adormecida, está íncita naqueles indivíduos fisiológicos, a sua preocupação é sempre em torno do ego, eles desejam nesse estado de egotismo o máximo e vivem atormentados porque não tem grandes ideais, os seus ideais são ambiciosos, imediatistas, tormentosos, desejam triunfo e como triunfo tem a sede da água do mar, estão sempre procurando novas oportunidades para mais triunfo, inquietos, incompletos, mas segundo a psicologia auspesquiana, o indivíduo naturalmente sai deste nível de consciência e passa para o segundo patamar, que é a consciência desperta, o Espírito Joana de Ângeles sugere um subnível, entre o nível de consciência de sono ou dormida e de consciência desperta, ela estabelece um nível de transição, por exemplo, quando nós nos adentramos por um túnel que tem uma curvatura, quanto mais nos adentramos, mais densa é a escuridão, até chegarmos à curvatura e vermos a saída, estamos na sombra e caminhamos na direção da claridade, esse trânsito é o despertar da consciência, é a proposta que se encontra exarada na bela teoria de Platão em torno do mito da caverna, aqueles indivíduos que viviam clareados por uma fogueira e as suas sombras eram os meios de comunicação nas paredes, até o momento em que alguém sai e encontra o mundo estuante de beleza, retornando para dizer que a vida que é a sol não apenas sombras, aqueles acostumados enxotam-no dali, porque deve ser um mentiroso, um imaginoso, o mito da caverna de Platão tem dado margem a infinitas interpretações, desde o conceito da busca da cultura até o da reencarnação, até o nesse nível claro escuro, o indivíduo começa a despertar para o sentimento de solidariedade, para o sentimento de serviço e quando atinge o nível de consciência desperta, já se vincula a um grupo social, vincula-se a um clube, vai trabalhar em uma atividade de beneficência em uma ONG, ele já pensa também no seu vizinho, está saindo de si, na busca de uma realização plena, está avançando na direção do self, do eu profundo, do si mesmo, e logo ele atinge o terceiro nível de consciência, consciência de si mesmo, nesse nível de consciência de si mesmo, ele descobre que a consciência não é o resultado do quimismo cerebral, é algo que administra através do quimismo cerebral, o corpo, que é uma máquina, é uma máquina que tem sete funções, essas funções para o indivíduo adquirir a consciência de si mesmo, deve estar trabalhando em harmonia, e ele de imediato, descobre que a primeira função da máquina é intelectiva, ele pensa, e logo ele tem necessidade de expandir a inteligência, de instruir-se, de educar-se, é a primeira função da máquina que ele deve trabalhar, a da inteligência, para depois ele chegar à segunda função da máquina, a função emotiva, a função emotiva, é relevante na nossa existência, porque é graças às emoções que nós restabelecemos os parâmetros para uma vida feliz, e as emoções em face do nosso passado, estamos na psicologia unicista, passado atual, da concepção à atualidade, os traumas, os conflitos, os fenômenos fóbicos, estão aqui apresentados em nosso comportamento emocional, pessoas que são tão emotivas, que são incapazes de acompanhar qualquer coisa com equilíbrio, eu tive um amigo, que me foi contar um dia uma anedota, ele começou a contar anedota, e quando estava na hora do desfecho, como ele já o sabia, começou a rir, a rir, e não terminou, e eu fiquei engasgado, sem saber exatamente o que acontecia, pedi-lhe várias vezes, seu Gonçalves, como é que termina, ah meu filho, eu não posso, e ria, e me despertou mais a curiosidade, seu Gonçalves, então escreva, não posso, morreu seu Gonçalves, e um dia ele me apareceu, seu Gonçalves, como é que termina a anedota, ah de falta, eu não posso, era uma emoção descontrolada, então tem aqueles que são especialmente emotivos, eu tenho uma amiga, que é uma excelente pessoa, certo dia alguém telefonou-lhe, dizendo-lhe, que fosse ao cemitério, para o velório do seu marido que houvera morrido, o marido da amiga, e ela estava cansada, as noites insônias durante a doença, como as pessoas somos muito cruéis, chegamos e perguntamos, mas morreu, de que morreu, mas quando, como, a gente não está interessado, mas pergunta, e aquele que está angustiado, tem que repetir, N vezes, ela diz, venha me ajudar, você é espírita, pode colaborar comigo, minha amiga já começou a chorar, tomou banho chorando, pegou o carro chorando, foi ao cemitério chorando, entrou na capela onde estava sendo velado o homem, dobrou-se no caixão e chorou, copiosamente, até que se cansou, quando se cansou, levantou a vista e teve uma surpresa, que curioso, não conheço ninguém aqui, olhou para o morto, não era, ela então saiu, e lembrou-se que havia várias capelas, aí foi olhando, achou, entrou, quando ela entrou, a viúva veio, caiu-lhe dos braços, em pranto, e perguntou, quando você não chora, não, eu já chorei o morto errado, também não é necessário ser tão emotivo, mas há outros que dizem, eu não sinto nada, e é esquizofrênico, a ausência da emoção, é um transtorno alienante, teremos que trabalhar a emoção, é fundamental, que trabalhemos a nossa emoção, que evitemos os partidarismos apaixonados, as opiniões precipitadas e ardorosas, as imposições das nossas teses, é necessário, educar, a segunda função da máquina, que é a emotiva, a terceira função da máquina, é motora, a vida, estabeleceu para a criatura humana, pela gravidade, um fio a prumo de postura, da base do crâneo, ao cóccix, com uma ligeira curvatura, para poder sustentar, o esqueleto ósseo, mas, no passado, quando estava na época da, do halterofilismo, os homens mudaram a postura, andava-se normalmente, mas com os bíceps muito largos, os homens passaram a ter uma postura, chimpanzé, aquela postura, chimpanzé de praia, as senhoras, na atualidade, com o silicone, tem que manter, uma postura, para poder aguentar o peso, a rainha Mary, avó de Elizabeth II, dizia que a pessoa, de boa postura, nunca se encosta, ao espaldar na cadeira, todos aqui, são de boa postura, eu sei, ninguém está encostado, era como se engolisse, uma bengala, a postura, é muito importante, e ademais, nós, graças a comodidade, as cadeiras, foram ficando, tão confortáveis, tão anatômicas, que nós perdemos a postura, então nós cruzamos a perna, cruzamos o braço, e ficamos de um lado, de outro, e temos hérnias de disco, por causa da má postura, eu tenho um amigo, que era um homem modesto, e ficou muito rico, ficou muito rico, e começou a me pedir, para almoçar na casa dele, e eu, peguei quanto pude, até que um dia eu terminei, esse foi o dia, básico da minha vida, de gafes, porque eu dei o primeiro, a primeira gafes, na entrada, depois, antes de sair, dei outras, porque terminou, o almoço, e ele disse, Edivaldo, agora que terminamos o almoço, veio, o mordomo, imagina, e então, chamou o garçom, e o garçom, cavalheiros, damas e cavalheiros, só tinha a mulher dele, vamos agora, a sala do café, eu fui a sala do café, porque tinha tanta sala, tanta sala de jantar, fomos a sala do café, e quando chegamos a sala do café, disse, Edivaldo, olha essa cadeira, comprei a em Miami Beach, naquele tempo, que tudo se comprava em Miami, graças a Deus, se compra tudo, é aqui mesmo, em Cuiabá, mas, eu olhei aquela cadeira, e disse, anatômica, é uma cadeira especial, sentinela, sente-se, eu então, cometi o crime hediondo, de sentar-me na cadeira, e quando eu me sentei, era anatômica, ela foi abaixando, os braços foram me envolvendo, uma coisa linda, e daí a pouco, começou a dar massagem, eu tenho cócegas, se fizer assim, eu já sinto cócegas, e quando deu a primeira massagem, eu tive o primeiro choque, e a segunda, aí, ele ficava me olhando e eu, seguindo o ritmo, veio o garçom, eu tenho certeza, que ele implicou comigo, porque ao invés de ele chegar com a bandeja, ele ficou a regular distância, e eu queria pegar, o braço da cadeira, não deixava, ele abaixou, eu tentei, muito obrigado, eu não tenho hábito para tomar café, o garçom saiu, e nesse momento, chega o tal do mordomo, passemos a sala, dos aperitivos, dos digestivos, aliás, e eu disse comigo, meu Deus, tem que tomar sal de fruta ainda, aí é sal, e aqui, saí da cadeira, quando eu dei um impulso, desci mais, e apertou mais, meu amigo perguntou, alguma coisa, de volta, ele disse, pelo amor de Deus, salve-me, deste conforto, ele me arrancou, quando ele arrancou, eu olhei para a cadeira, e de vingança, eu fiz o exorcismo, em latim, vá de retro, satã, que coisa, quando eu chego em uma casa, que diz, sei, não, muito obrigado, eu gosto, de ficar em pé, então, a função motora, nós, devemos recuperá-la, a cadeira, em linha reta, dura, de tábua mesmo, esta é que é a cadeira abençoada, por causa da postura, caminhar movendo, pernas e braços, para manter a postura, é uma função, que merece cuidado, esta é na época do jogging, então vamos correr, 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 e deslocarmos-nos, vamos ao exagero, da musculação, e então arrebentamos o organismo, usamos anabolizantes, destruindo, a função da máquina, a quarta função da máquina, é a instintiva, somos, ainda, mais instinto, do que razão, são alguns bilhões de anos, bilhões, milhões de anos, em que transitamos, na fase animal, e trazemos, essa herança, para entre 50 mil, e 10 mil anos, da fase ominal, dos hominídeos, a homo sapiens, temos entre 50 mil, e 10 mil anos, ainda não fixamos, os valores da razão, a consciência, por isso, estamos sempre reagindo, eu tive uma experiência, tão curiosa, nos tempos áureos, quando eu era funcionário público, porque Deus me permitiu, a alta honra, de ser funcionário público, no Brasil, eu vi um sapato, marro e branco, que na época, era moda, e eu fiquei apaixonado, aquela coisa bicolor, aquela borracha branca, eu apaixonei, mas estava acima, do meu salário, eu não podia comprar, e todo dia, eu ia enamorar, com o sapato, enamorado, que estava, ia para lá, e um dia, o vendedor, chegou a loja, e disse, mas se o teu do dia, que está olhando, esse sapato na vitrine, por que não compra? Eu disse, porque eu não posso comprar, mas eu faço a prestação, para mim, prestação, era uma desonra, porque meu pai, um homem de século XIX, dizia, morro sem dever nada a ninguém, que pena, se eu tivesse devido bem, porque hoje eu estava rico, mas eu não devia nada, e eu fiquei na miséria, com muita honra, na miséria, e o homem disse, você pode comer a prestação, mas a prestação, ele disse, senhor, eu posso dividir, em duas ou três vezes, eu calculei, até que dava, ele disse, então eu vou comprar, e o senhor tem um fiador, eu disse, o senhor acha, que eu já comprei alguma vez, a prestação? Não tenho fiador no senhor, então não tem crédito, não posso vender, ele disse, mas eu sou uma pessoa honrada, mas tem que provar, tem que dever, e pagar, para ter honra, é como o Brasil, vê quanto deve, e continua honradíssimo, muito bem, depois de muita conversa, o homem confiou, confiou, eu comprei o sapato, comprei o sapato, no primeiro domingo, eu calcei, ora, por causa do sapato, eu comprei uma meia, por causa da meia, eu comprei uma calça, comprei um cinto, da cor do sapato, comprei uma camisa, só faltou comprar uma alma nova, e fiquei, uniformizado, dominical, e quando tem uma coisa dessa, tem que sair, para todo mundo ver, qual é a felicidade, tem uma coisa dessa, e o povo não ficar com inveja, e eu então saí, peguei um ônibus, mas fui tão infeliz, que peguei um ônibus de subúrbio, ao invés do ônibus ir para a cidade, ele foi para o subúrbio, e foi enchendo, enchendo, e cara, quando eu entrava, eu recuava, por causa do meu sapato, e fui recuando, recuando, até ficar, quase como, uma bailarina, com os pés de sininho, nesse momento, entrou o mastodonte, uns 100 quilos, e ele disse, ele vai pisar no meu sapato, tive intuição, não sei de quem, mas tive, ele foi entrando, 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 pisou, mas pisou com toda dignidade, eu não gritei, porque não me lembrei, eu me lembrei do prejuízo no sapato, ai, se ele fosse um pouco mais baixo, eu usaria um instinto, mas ele era mais alto, eu usei, arrasou, toquei no ombro dele, com muita delicadeza, e disse, olá, olá, você não está sentindo, uma coisinha fofa, embaixo do seu pé, estou, é meu pé, tire sua pata, de elefante, de cima de meu pé, o homem tirou, quando eu li o sapato, ele havia conseguido, rasgar a camussa, branca, e a partir daí, tivemos que mandar costurar, eu fiquei com um sapato lindo, tive que pagar, durante três meses, com um câncer de face, recém operado, agir, e não reagir, então, o instinto nos leva, para reagir, a criatura humana, é o animal, que reage, com mais rapidez, nos outros, o instinto de conservação da vida, afastam-nos, mas, no ser humano, porque já existe, um pouco da razão, a essa tendência, de reagir, de imediato, a prejuízo da sua vida, a quinta função da máquina, é a sexual, as duas polaridades, masculina e feminina, para que o indivíduo, possa estar, em equilíbrio, é necessário, que a função, do sexo, esteja em harmonia, a severofroid, com propriedade, na raiz, de todo, transtorno neurótico, há um desequilíbrio, da libido, então, é necessário, que nós, harmonizemos, a nossa libido, para que a nossa psicologia, trabalhe, de acordo, com a nossa, anatomia, quando a anatomia, é discrepante, da psicologia, nós fazemos, um conflito, e por mais, que demos, atendimento, a esse conflito, algo, dentro de nós, sempre apresenta-se, como perturbador, a sexta função, da máquina, é a emotiva, emotiva superior, essa função, leva-nos, a buscar, estados de beleza, olhar uma paisagem, ouvir uma música, uma leitura, um momento, de conversação, um momento, de repouso, o desdobramento, dos nossos valores, emocionais, com transcendência, certa feita, eu viajava, entre Madrid, Toledo, na Espanha, e subitamente, eu vi um campo, de papoulas, vermelhas, vermelho, amarelas, amarelas, vermelhas, e a pessoa, que me levava, em alta velocidade, então, ele disse, meu amigo, pare um pouco, que eu quero olhar, as papoulas, ele disse, quais papoulas? Ele disse, esses quilômetros, era a primavera, na Espanha, ele disse, mas de volta, parar o carro, nós temos uma conferência, ele disse, mas a que horas é a conferência? 20 horas, e que horas são agora? 10, quantas horas nós temos daqui a todo dia? Ah, uns 40 minutos, ele disse, então, paremos, por que nos vamos intoxicar, com monóxido de carbono, se aqui o oxigênio está tão puro? Ele parou meio contra gosto, eu saltei, adentrei-me pelo campo, e sentei-me, a cabeça, aureolada, por aquele mar de papoulas, emocionei-me, e no momento da emoção, o Espírito Joana de Anjos, apareceu-me, e disse-me, meu filho, as flores, são o autógrafo, que Deus coloca, no quadro da natureza, para dizer, que a obra é sua, eu levantei-me emocionado, quando eu cheguei, a orla da estrada, meu amigo estava sentado, os cotovelos, apoiados aos joelhos, olhando e dizendo, meu, nunca, tinha visto essas papoulas, isto é, eu passo por aqui, três vezes por semana, porque tem um negócio em Madrid, tem um negócio em Toledo, mas nunca vi, nunca me permiti, a partir de agora, sempre que eu passar por aqui, eu me lembrarei de você, e me lembrarei, da beleza da paisagem, a emoção, a emoção que está além da sensação, que está acima, dos impulsos, eminentemente orgânicos, a sétima função da máquina, é a intelectiva superior, quando nós desenvolvemos a inteligência, além dos limites, dos interesses imediatistas, quando passamos a ler, pelo prazer de ler, de aprender, de estudar, quando procuramos aprender coisas novas, quando não nos permitimos, essa satisfação modorrenta, de que já sabemos tudo, com essas sete funções da máquina, nós entramos no nível, de consciência de si mesmo, e logo, saltamos para o quarto nível de consciência, consciência objetiva, já podemos dizer, como apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, é Cristo que, vive em mim, ou como Madre Teresa de Calcutá, eu sou um lápis, nas mãos de Deus, ele escreve por um intermédio, que lhe apraz, ou como venerando o apóstolo, Francisco Cândido Xavier, eu sou uma manuência, dos espíritos, eles utilizam-me, para a finalidade, que lhes interessa, quando nós podemos incorporar, os ideais, a nossa vida, quando não nos permitimos, dissociar, a nossa crença, da nossa conduta, a nossa crença, não necessariamente religiosa, a crença idealista, a crença política, social, seja ela qual for, quando a vivemos, então nós atingimos, o nível de consciência cósmica, daí a psicologia unicista, estabeleceu, que toda criatura humana, é portadora, desses quatro elementos, característicos, a persona, ou personalidade, o conhecimento, a identificação, a consciência, mas a psicologia espírita, graças, a grandeza, do eminente mestre, Allan Kardec, apresenta, uma quinta característica, da criatura humana, que chamamos, individualidade, que Jung chamava, o selbst, e que se popularizou, com a palavra americana, ou inglesa, self, o si mesmo, esse si mesmo, que preexiste ao corpo, que sobrevive, ao disjunção molecular, do corpo, a individualidade, é o ser, que somos, na personagem, que estamos, aparentamos, nós não somos, o que aparentamos, nós somos, a soma, das nossas, experiências, transadas, eu não sou, Divaldo Pereira Franco, estou, temporariamente, nessa, personalidade, que é o somatório, das minhas, experiências, ancestrais, se eu sou, um grande, dissimulador, é o resultado, da minha vida, ou das existências, pretéritas, se eu sou, uma pessoa, coerente, é o fruto, das disciplinas, anteriores, se eu, logrei, o estado, de nobreza, moral, é o resultado, de um largo, exercício, e de equilíbrio, dominando, as más inclinações, se, por exemplo, ao fazer, uma análise, da máquina, na qual, me encontro, e até, tenho, um conflito, a minha anatomia, é diferente, da minha psicologia, equivale dizer, que eu tenho, uma psicologia, ânima, e tenho, uma anatomia, ânimos, há uma razão, essas duas, porções, e um guianas, esses arquétipos, que formariam, o indivíduo, self, no conceito, e um guiano, a doutrina espírita, além de Jung, antes dele, aliás, Kardec, diz, o espiritismo, avança, ao lado do progresso, mas, não se detém, onde este para, estando, adimos, nós outros, a ciência, ao lado do espiritismo, ou vice-versa, completa Kardec, o espiritismo, aceita, todas as conquistas, da ciência, mas, não se detém, onde ela para, porque a ciência, estuda os efeitos, e o espiritismo, remonta, às causas, estemos, e o efeito, eu tenho, uma anatomia, que difere, da minha psicologia, da minha aptidão, dos meus, sentimentos, da minha necessidade, porque o espírito, em si, é assexuado, questão número 200, do livro dos espíritos, e nessa questão, de assexuado, ele, experiencia, ora, um arquétipo, um sexo, ora, outro, se por exemplo, ele realiza, uma jornada, na masculinidade, para poder, desenvolver, graças aos hormônios, a progesterona, a coragem, a intrepidez, a força, a obstinação, ele, necessita, também, de um dia, reencarnar-se, na feminilidade, para desenvolver, a doçura, a maternidade, a afetividade, a compreensão, a submissão, se for o caso, e é provável, que, depois, de uma longa jornada, em determinada, característica, sexual, ao apresentar, agora, uma anatomia, diferente, a sua, seja, a psicologia, da existência, passada, o que, de certo modo, lhe pode, causar conflito, mas, que ele, há de superar, pela disciplina, se teve, uma vida, caracterizada, pelo equilíbrio, imaginemos, por outro lado, que o indivíduo masculino, viveu, da exploração, de mulheres, insensatas, ou aquelas, que lhes caíram, nas garras, que explorou, que viveu, do sexo, como os modernos, boys, esses objetos, sexuais, ao reencarnar-se, esse espírito, vem, na feminilidade, mas, com toda a herança, masculina, e, naturalmente, ele corre, o perigo, de adotar, uma conduta, compatível, com o seu psiquismo, e não, com a sua anatomia, o inverso, também, a jovem, que vive, do sexo, para o sexo, que se utiliza, do sexo, como está na moda, para poder, grejear, uma situação, de destaque, uma postura, relevante, dinheiro, poder, reencarna-se, na postura masculina, mas, com uma psicologia, eminentemente, feminina, e, naturalmente, a sua tendência, é, de atender, a sua psicologia, a sua inclinação, a sua herança, abrindo-se, a perspectiva, para qual opção, de conduta, a pessoa, vai, dedicar-se, então, coube o espiritismo, através da reencarnação, iluminar, todos, os lugares vazios, da psicologia, ancestral, pela psicologia, unicista, essa, esse desvio, de conduta sexual, teria, outras, explicações, às vezes, dizia, a mãe, anela, por um filho masculino, e, vem uma menina, a sua projeção, pode criar, na psicologia, do ser, em formação, no período, pré, e, perinatal, uma tendência, que não lhe vai, corresponder, à anatomia, à educação, no lar, à maneira, de tratar, a criança, com determinados, pieguismos, vai, deformar, o caráter, vai, criar, em determinadas, tendências, a desserviço, do seu equilíbrio, e da sua saúde emocional, da sua saúde comportamental, o espiritismo, dá uma explicação, profunda, e lógica, ainda aí, nós vamos encontrar, a reencarnação, essa mãe, que vai fluir, psiquicamente, na futura, conduta sexual, do filho, ou em outra, conduta qualquer, no caso, das mães, superprotetoras, dos pais, negligentes, tudo isso, está em curso, dentro do programa, de vida, do ser reencarnante, não nascemos, no lugar, que merecemos, mas no lugar, de que necessitamos, para podermos evoluir, não temos a família, que seria, a ideal, mas aquela, que seria melhor, para o nosso desenvolvimento, ético, moral, moral, eis, porque, muitas vezes, encontramos, nos, adversários, dentro do lar, pais, e filhos, inimigos, o homem, que deslustrou, a dignidade, de uma jovem, que a perturbou, demoradamente, pode, reencarnar-se, tendo-a como filha, nos seus braços, também, a mulher, que se utilizou, do sexo, para corromper, que traiu bastante, pode receber, aquele afeto, magoado, da condição de filho, e talvez, por causa, das herenças, em forma, de reminiscências, do inconsciente, sinta, o tormento, de Eletra, ou de Édipos, a mãe, prefira o filho, sexualmente, ou o pai, prefira a filha, sexualmente, atormentem, e chegue mesmo, ao estupro, à violência sexual, ao desrespeito, por causa, da carga, aflitiva, em que a pessoa, não teve resistência, para superar, por debilidades, morais, na minha família, eu tenho exemplos, somos, 13, que nos reencarnamos, no popular, e uma, das minhas irmãs, foi uma adversária, tremenda, de meu pai, e meu pai, foi de um adversário, terrível, os dois, odiavam-se, dentro de casa, morando na mesma casa, eles, não se falavam, resmungavam, queixas, acusações, eu era criança, e não entendia, à medida, que os anos, se passaram, a minha irmã, era muito doente, do sistema nervoso, e tal, mas, odiava meu pai, odiava de uma forma, que ela me dizia assim, teu pai, já vem aí, eu tinha certeza, que ele estava chegando, a identidade vibratória, ela captava, a 500 metros, a 1 quilômetro, era assim, teu pai está vindo aí, aquele miserável, ele nunca lhe houvera feito, nada, nesta vida, que eu saiba, perguntei a minha mãe, perguntei a ele, nada, um ódio, certo dia, quando meus pais, estavam comigo, e ela também, residindo em Salvador, entrei no ônibus, com ele, nós íamos fazer umas compras, e ele estava muito agitado, então, subitamente, ele me olhou, e me disse assim, meu filho, sua irmã, porque ele não pronunciava o nome dela, sua irmã me odeia, não é verdade? Eu disse, é verdade, se ela pudesse me matar, ela me mataria, não mataria? mataria-se o senhor, então, quando acabei de falar, eu vi a cena, eu vi um prostíbulo, de baixíssimo nível, em uma cidade da África, na Argélia, pude identificar pela indumentária, e um homem, que estava, utilizando, de uma jovem mulher, mas de maneira ignóbil, era um perverso sexual, explorava, castigava, e não satisfeito, eu estava acompanhando a cena, em que ele a estrangula, e ela, esgaziada, disse, me pagarás miserável, tu me pagarás, voltei ao normal, banhado de suor, nunca me esqueci da cena, era ele, que havia sido amante de minha irmã, na encarnação anterior, próxima, e que agora voltava, na condição de pai, para sublimarem o amor, durante muitos anos, eu trabalhava mais com ela, do que com ele, dizia, mas ele não lhe fez mal, fez, de, esse homem, é um monstro, eu disse, mas como você sabe, eu sinto, olha, você fala, esse negócio de reencarnação, este homem já me matou, e se eu pudesse, eu o matava, mas você é filha, que me importa, pouco me importa, eu o mataria, então com muita calma, ao longo dos anos, não há milagre, de um dia para a noite, ao longo de uns 30 anos, diariamente, suavemente, ela foi cedendo, recebendo passos, conversava muito com ele, ele era mais acessível, quando ele enfermou, e eu o levei para a mansão do caminho, para uma casinha, que houvermos construído ali, para que ele tivesse um pouco mais de conforto, e pudesse desencarnar em paz, sem a presença, daquele ser que o odiava, certo dia ele me disse, já às vésperas da morte, meu filho, está chegando a hora, não é? Eu digo, é esse senhor, meu filho, eu fracassei, eu disse, não pai, o senhor é o melhor pai do mundo, do senhor eu guardarei a vida inteira, os lindos exemplos de dignidade, de honradez, e com sua irmã, eu disse, é uma jornada muito longa, o senhor conseguiu ser pai, cumpriu com todos os seus deveres, nunca deixou faltar-lhe nada, se não pôde vencer essa barreira, vai vencer depois, e Deus me perdoará, e eu digo, Deus não perdoa pai, Deus ama, para que ele lhe perdoasse, seria necessário, que ele tivesse um ressentimento, mas ele não tem, ele ama sempre, o que nós dizemos, o perdão de Deus, ele nos dá uma oportunidade, para repararmos, conversei, ele comoveu-se muito, e me disse, se eu pudesse voltar atrás, eu disse, nós iremos sempre para a frente, haverá sempre um depois, quando ele adormeceu, pela madrugada, eu fui em casa, falei com minha mãe, minha irmã, que ele ia desencarnar, na manhã seguinte, e trouxe-as, e disse a minha irmã, você tem agora, ou daqui a mais de 100 anos, para se apaziguar, ele lhe deu um corpo, formidável, saudável, você é uma pessoa bonita, está dentro dos padrões normais, não tem nenhuma anomalia, graças, a hereditariedade, de um homem saudável, você, deve pedir perdão a ele, pelos momentos difíceis, mas de, ele me matou, eu digo, melhor ainda, você é a vítima, se você fosse, a criminosa, era mais doloroso, mas se é a vítima, e a vítima, é que tem que se acercar, vamos, ela foi, quando eu percebi, que ele estava desencarnando, eu disse para ela, saí, e disse, olha, pai está morrendo, os espíritos, já estão deslindando, da matéria, você não gostaria, de pedir perdão a ele, você fica comigo, eu digo, fico, entramos, aquela névoa, nos olhos dele, ele, eu disse, pai, aqui está, ela veio lhe pedir perdão, ele pareceu recuperar um pouco a consciência, a mão no ar, eu peguei a mão dela, coloquei, ele apertou, aí ela se comoveu, o amor é Deus, dentro de nós, ela comoveu-se, ajoelhou-se, que não tinha hábito, pai, me perdoe, eu devo ser louca, o senhor me perdoa, e ele disse essas palavras, Deus nos perdoará, minha filha, Deus nos perdoará, então eu saí, para que eles ficassem a sós, ouvi o balbuciar, que não sei o que foi, nem nunca perguntei, quando eu entrei, ela estava chorando, beijava o rosto dele, o sorálgido da morte, minha mãe, ele desencarnou em paz, só uma psicologia, espiritista, mais do que uma psicologia espiritualista, para poder entender, a pedofilia, o conflito de Elétra, o conflito de Édipus, os tormentos, da criatura, aquele jovem, cujo semblante, lembrava Jesus, e que no atletar do mundo, adquiriu a expressão, tormentosa de Judas, O espírito Selma Lagerlief, a grande contista sueca, prêmio Nobel de literatura, ditou-me, uma página, que considero de relevante beleza, mas que narrarei, com a minha própria emotividade, Conta-se, que certo dia, olhando a terra, tão tumultuada, Deus, sentiu-se cansado, das criaturas humanas, e resolveu, tirar um período de férias, as imprecações, as exigências, a intolerância, das criaturas humanas, eram tão volumosas, que ele estava, quase ficando estressado, então, optou, por tirar um período de férias, mas ele desejava ir, para um lugar, no qual, as criaturas humanas, tivessem muita dificuldade, para encontrá-lo, reuniu a coorte, dos querubins, e apresentou a sua proposta, não será por um largo período, deixarei ministros, tomando conta do universo, mas eu necessito, de descansar um pouco, em relação, às criaturas humanas, gostaria, que alguém, me apresentasse, uma proposta, um lugar ideal, no qual, me encontrasse em paz, emocionalmente ajustado, psicologicamente equilíbrio, então, querubim, de primeiro mundo, que estivera, reencarnado, nos países nórdicos, levantou o braço, e disse, Senhor, eu tenho, uma ideia, sugiro, que o Senhor, vá ficar, uma temporada, na lua, porque os homens, continuarão pensando, que o Senhor, está aqui nos céus, as mensagens, virão para cá, e o Senhor, puderá repousar, com grande tranquilidade, todos os anjos, de primeiro mundo, menearam a cabeça, afirmativamente, Deus, meditou, meditou, e disse, na lua não serve, porque, eu tenho, o poder, da presciência, e dou-me conta, que logo mais, russos e americanos, estarão alunissando, e com as problemáticas, que existem, entre eles, quanto desagradável, vai ser, ficar no lugar, onde estarão, decidindo, a guerra fria, a lua, não serve, então, houve um grande silêncio, no céu, o anjo, suíço, da primeira, lavra, levantou a mão, e disse, eu tenho uma ideia, já que, na lua, não serve, porque não, no triângulo, das bermudas, as águas, profundas, misteriosas, servirão, de albergue, para o senhor, quem se atreverá, ir ao fundo, do oceano, na depressão, mais profunda, do planeta, Deus, meditou, e concluiu, que não era, o lugar ideal, olhou em volta, e respondeu, as bermudas, não são, o lugar ideal, porque eu posso, que logo mais, um certo francês, estará, com seus submarinos, investigando, a profundeza, das águas, e esse homem, é muito perigoso, então, as bermudas, não servem, criou-se, um estupor, ninguém, se atreveu, a dizer nada, mas, havia um anjinho, nascido em Niterói, de terceiro mundo, que estava, varrendo o céu, ainda não era, PHD, em nada, era só, candidato, varrendo o céu, para lá e para cá, e quando viu aquela coisa, ele era muito, tímido, como os espíritos, elevados, levantou-se a vassoura, e disse, eu tenho uma opinião, aí os anjos, de primeiro mundo, olharam para ele, com desdém, levantaram as asas, imagina, um anjo, de terceiro mundo, e ainda mais, de Niterói, o que é que pode dizer, que possa nos ajudar, e o anjinho, tranquilo, Deus olhou com pena, e disse, diga meu filho, qual é o lugar, o anjinho, era muito explicado, e disse assim, Senhor, eu vos quero dizer, que sei de um lugar, ai todo mundo parou, e Deus disse, que lugar é este, é este, ah Senhor, é um lugar, mais um lugar, meu filho, que lugar é este, eu sei de um lugar, em que dificilmente, as criaturas humanas, frívolas, irreverentes, ele já era falante, jamais chegarão até lá, diga meu filho, que lugar é este, ah Senhor, é um lugar, é um lugar, qual é o lugar, Senhor, neste lugar, somente, os grandes vultos, da humanidade, os heróis, terão oportunidade, de chegar até lá, e que lugar é este, meu filho, ouve o grande silêncio, então, o anjinho brasileiro, de terceiro mundo, de Niterói, levantou a cabeça, esplêndida, os olhos verdes, brilhantes, e disse, Senhor, este lugar, é o coração, da criatura humana, e desde aquele dia, Deus abandonou, os lugares, mais esplendorosos, e veio habitar, no coração, da criatura humana, provavelmente, por essa razão, quando Allan Kardec, interrogou, as entidades venerandas, conforme a questão, 919, do livro dos espíritos, Qual o meio prático, mais eficaz, para ser feliz, neste mundo, e superar, as más inclinações, os grandes construtores, do progresso espiritual, da terra, redarguiram, um sábio, da antiguidade, já volu diz, conhece-te a ti mesmo, fazer essa viagem, ao âmago, do coração, não do órgão, fisiológico, mas do coração, místico, das tradições, teológicas, fazer a viagem, para dentro, onde se encontra, Deus, aquele, Deimurgo, Deimurgo, de Platão, Demiurgo, de Platão, aquele Deus, causa, que sai do mundo, das ideias, para estar em nós, o Logos, para podermos, conseguir isso, é necessário, a grande jornada, do amadurecimento, psicológico, a coragem, de despir-se, das aparências, para poder, desvelar, a realidade, de que se constitui, o Espírito, e avançar, na superação, das más inclinações, a verdadeira felicidade, consiste, pois, nesse encontro, entre, o ser que estamos, e o ser que somos, entre a nossa aparência, e a nossa realidade, para que a psicologia, lograsse, este notável feito, foi necessário, que Victor Frankl, o pai, da logoterapia, esse judeu, nascido em Viena, que esteve, no campo de concentração, tanto de Nuremberg, como nos campos, de Dachhaus, e outros, de extermínio, descobrisse, depois da sua libertação, o sentido da vida, Freud, havia lecionado, que o sentido da vida, é o prazer, sendo a criatura humana, um animal sexual, atender, esse prazer, é a meta, do seu existir, discordando dele, Alfredo Adler, estabeleceu, que a nossa herança ancestral, a nossa força animal, induz-nos, a predominância, de uns, sobre os outros, e que a nossa finalidade, é dominar, toda vez, quando, estamos frustrados, nessa dominação, nós fazemos, uma depressão, que é uma maneira, de nos vingarmos, da sociedade, que não submeteu, aos nossos impositivos, e governarmos, através de uma chantagem direta, chamando atenção, para nosso problema, e assim, manipulando, as consciências em volta, por sua vez, Jung, estabeleceu, que o sentido da vida, é o da busca, da plenitude, Victor Frankl, que está entre Freud e Jung, estabelece, que o sentido da vida, é bem viver, esse bem viver, que é uma vida, de dignificação, não é aquela vida, do egotista, viver bem, ter tudo, possuir, possuído, dominar, dominado, é exatamente, este bem viver, harmonizar, as suas aspirações, com seus deveres, desincumbir-se, das tarefas, que ele diz em respeito, e exatamente, neste amanhecer, da logoterapia, da psicologia, humanista, a partir de 1955, o jovem, psiquiatra tcheco, preocupado, com a problemática, da esquizofrenia, das razões, porque, os barbitúricos, recém-nascentes, ainda não estavam, atendendo, as terapias, como seria desejar, ele recebeu, de um laboratório, suíço, uma substância, estranha, que fora, atestada, por um eminente, cientista inglês, Aldous Huxley, e cujo resultado, ele apresenta, em uma obra memorável, As Portas da Percepção, a substância, vinha da Basileia, e trazia como recomendação, que ela poderia ajudar, os esquizofrênicos, a libertar-se dos delírios, a saírem do estado, de consciência alterada, para experienciarem, estados alterados, de consciência, ao receber a substância, da não testada, em laboratório, o doutor Stanislav Grof, aos 25 anos, resolveu testá-la, em si próprio, e acompanhado, por médicos, por psicólogos, por estudantes, de medicina, no anfiteatro, da faculdade de medicina, da Universidade Tcheca, em Praga, passou a experimentar, por primeira vez, um estado alterado, de consciência, teve a sensação, que era um balão, que saia do corpo, podia ver-se, no estado, de transe profundo, mas podia ver-se, a necessidade, dos olhos físicos, acompanhar o movimento, dos circunstantes, até mesmo, observar, que os ruídos, os sons, eram constituídos, de cores, e que as cores, emitiam vibrações sonoras, podia até mesmo, captar, algumas ondas mentais, e observar, uma plenitude, um bem-estar, ao retornar, narrando, as sensações, e as emoções, que estiveram, que estiveram, ele percebeu, que o cérebro, de maneira nenhuma, podia ser o autor, da consciência, e por sua vez, o cérebro, não podia ser o autor, do pensamento, começa a aplicar, o ácido lisérgico, número 20, nos seus pacientes, e percebe, que alguns, daqueles, que viviam, em estado, de consciência alterada, agora mudam, e passam, a vivenciar, faixas, alteradas, da consciência, elucidando, que se lembravam, de que viveram antes, de que aquela, psicose profunda, tinha raízes, em atos ignóbeis, que haviam sido praticados, na cidade X, mas, que não haviam experimentado, a justiça terrena, eles se referiam, a uma culpa, que estava, no seu inconsciente, profundo, e que os alienara, e o medo estranho, da justiça, e tanto repetiram, essas informações, que o doutor Groff, resolveu investigar, se aqueles lugares, referidos, e aqueles fatos, narrados, se por acaso, teriam, alguma razão de ser, constatando, que muitas, daquelas, narrativas, aconteceram, realmente, em lugares, remotos, da república, tchecoslovaca, conforme o era, na época, e que aqueles, indivíduos, eram conhecidos, mas, claro, ninguém sabia, dos crimes, que eles afirmavam, ter cometido, seriam, então, factível, que houvesse, vida, antes da vida, haveria, probabilidade, de uma memória, extra cerebral, com essas, interrogações, ele começou, a perguntar, se bem, se esta, é uma psicogênese, a mais, nos problemas, da esquizofrenia, qual seria, terapêutica, e, lembrou-se, de que, os taoístas, realizavam, um tipo, de respiração, essa, respiração, era, muito curiosa, objetivava, produzir, anóxia cerebral, começava, se, respirando, suavemente, ia, se aumentando, acelerando, até o cérebro, ficar, por alguns segundos, e talvez, um ou dois minutos, sem a presença, do oxigênio, restaurando, o reequilíbrio, das sinapses, entre os neurônios, ou das neurocomunicações, ele selecionou, alguns pacientes, e começou, a fazer, a experiência, para levá-los, a esse estado, de, êxtase, em que, o cérebro, ficava, estático, sem a presença, do oxigênio, por um período, muito breve, e ao repeti-la, aquela memória, da culpa, ia se apagando, e o paciente, libertando-se, do transtorno, psicótico profundo, fascinado, pela experiência, ele escreveu, um livro memorável, além do cérebro, procurando, demonstrar, que o cérebro, é um equipamento, excelente, que decodifica, as ondas, que partem, da mente, que está, além do cérebro, mente, que é constituída, por pensamento, e consciência, que preexiste, a organização celular, e sobrevive, a decomposição cadavérica, nesse íntere, a república tchecoslovaca, vai invadida, pela Rússia, e o doutor Stanislav Grof, que era materialista, agora admite, a possibilidade, de algo, além do cérebro, que ele não sabe definir, ele recebe, um convite, para, fazer um doutorado, em Connecticut, nos Estados Unidos, transfere-se, para a América, recebe, o doutorado, daqueles anos, 60 revolucionários, quando uma cidade, nas montanhas da Califórnia, Big Sur, irá notabilizar-se, pelos seminários, que pretendem, fazer uma releitura, dos processos, terapêuticos, da medicina americana, os médicos, já estavam cansados, de ver os pacientes, como cobaia, de terem-nos, como laboratório, de experiência, sem direitos, sem emoção, e, e, em Big Sur, a elite, da psicologia americana e europeia, da psiquiatria, alguns, pesquisadores, da radioterapia, dos raios X, reúnem-se, para propor, uma nova visão da medicina, é nesse laboratório notável, que um dia, chega uma jovem, austríaca, Eva, que de um momento para outro, se tornou alguém, portadora de estados alterados, de consciência, em Viena, Eva, tem um surto, e começa a ouvir uma voz, eu sou teu mestre, reúne pessoas, para que me possam escutar, eu desejo trazer, uma ordem de valores novos, para as criaturas humanas, e Eva, uma jovem, da classe média, de cultura, convencional, simples, acredita-se, portadora, de alucinações auditivas, recorre a psiquiatria, e a voz lhe diz, não busques nada de fora, que não te poderá atender, convenientemente, quanto eu, se mergulhares, no abismo do eletrochoque, dos barbitúricos, tu enlouquecerás, eu sou teu guia, e agora, cedendo a instância, dessa voz, ela reúne algumas pessoas, amigas, e entra num transe, do qual, pela sua boca, aquela personagem, fala, porém, fala uma linguagem, científica, compatível, com as inquietações, do grupo, por uma coincidência, entre aspas, a sua família, transfere a residência, para a Califórnia, para a Big Sur, e havendo esta revolução, dos seminários memoráveis, há uma transpiração, em torno, da peculiaridade, de Eva, que vai ser examinada, por um eminente, psiquiatra americano, Dr. Pierre Racos, ele fascina-se, com a cultura do guia, porque ele leva, especialistas, de várias áreas, do conhecimento, durante 40 minutos, o guia, aborda o tema, que lhe é proposto, e abre um espaço, de mais 20 minutos, para perguntas, as mais complexas, e embaraçosas, que aquela modesta moça, responde, com propriedade, e academicismo, a revolução, torna-se, cada vez, maior, quando, se ressuscitam, as ideias, pragmatistas, de William James, James, o notável, psicólogo americano, do fim do século, 19, para o século 20, havia participado, das memoráveis, sessões, da célebre, médium, bostoniana, aquela mulher, que estava em transe, e podia dialogar, sobre qualquer tema, que lhe propossesse, Eleonora Piper, o próprio, William James, estiveram, nas suas memoráveis, sessões, a capacidade, que possuía, a senhora Piper, de referir, seu futuro, de referir, seu presente, de narrar, fatos, absolutamente, reais, que foi examinada, durante 40 anos, por equipes, de pesquisadores, que vieram, especialmente, da sociedade dialética, de Londres, para examinarem, e renderam-se, William James, abre uma possibilidade, para a vida, existir, a lei da vida, será então, pioneiro, de uma nova psicologia, desde o começo, do século XX, mas, estamos agora, nos anos 70, e as pesquisas, tornam-se, cada vez, mais, interessantes, porque, um pouco adiante, o psicólogo, de San Diego, Morris Nefertall, realizando, uma hipnose, de um paciente, consegue, fazê-lo, recuar, a vida, pré-natal, adentra-se, com ele, até o zigoto, e pede-lhe, para dar um salto, no passado, encontrando, a realidade, da vida, as experiências, de Morris Nefertall, irão propor, uma nova, psicoterapia, que no começo, recebeu o nome, de terapia, de vidas passadas, de existências passadas, de experiências passadas, e outros experimentadores, na Alemanha, na França, na Universidade da Sorbonne, em toda parte, oferecem, contributos, para que se possa, estudar, em profundidade, o ser, integral, que seria, o ser integral, a velha psicologia, apresenta, o indivíduo, cerebral, mas agora, a parapsicologia, propõe, que existe, uma realidade, transpessoal, existe, algo, que é o ser pensante, algo, que é o modelo, organizador biológico, e algo, que é a forma, quando a forma, se dilui, o modelo, organizador biológico, registra, todas as, realizações, insculpem-nas, na intimidade, do ser profundo, que irá, mais tarde, plasmar, em formas, novas, como necessidades, da evolução, e fascinados, por essa proposta, e outras, com o doutor Maslow, que vai fazer, uma análise, profunda, da criatura humana, e das suas etapas, de evolução, surgirá, firmado, também, por Stanislav Grof, a quarta força, em psicologia, a psicologia, transpessoal, a psicologia, que inicialmente, era, behaviorista, que mais tarde, se apresenta, humanista, que está, escravizada, a psicanálise, agora, apresenta-se, como, uma quarta força, transpessoal, em linguagem popular, uma psicologia espiritual, a vida, antes da vida, a criatura humana, é hoje, o somatório, das suas experiências, passadas, as problemáticas, emocionais, psíquicas, e todas, as problemáticas, orgânicas, apresentam-se, como decorrência, de uma lei, que é resultado, de ações, que geraram, reações, ou consequências, ao surgir, a psicologia, transpessoal, abre-se, uma nova faceta, para a compreensão, do ser humano, no coração, da humanidade, mas, essa proposta, tão fascinante, já se encontra, na doutrina espírita, quando, o preclaro, codificador, o insigne mestre, Allan Kardec, fazendo uma análise, do homem cerebral, do homem dual, que opõe, um ser trino, o espírito, o princípio inteligente, do universo, essa causa pensante, que traz, embutida em si, a própria divindade, isto é, a semelhança, da divindade, traz em si, o psiquismo divino, para ser desdobrado, e que tem, um envoltório, semimaterial, a semelhança, dê um fruto, com o seu peresperma, e a sua casca, grosseira externa, é revestido, pela matéria, que é plasmada, por esse, perespírito, por esse modelo, organizador, por esse, voltório, que se encarrega, de registrar, todas as ações, todas as emoções, registrar, aquilo que pensa, aquilo que fala, e aquilo que faz, o ser real, programando, a sua própria vida, a psicologia, transpessoal, nada mais é, do que uma cópia, imperfeita, da psicologia espírita, com toda justiça, embora, sem o título acadêmico, Allan Kardec, é o grande, psicólogo, transpessoal, da humanidade, porque, procurou, demonstrar, que na raiz, de toda e qualquer, aparência, há uma causalidade, anterior, ele recusou, a palavra, karma, da tradição indiana, do esoterismo, oriental, a ela, não se refere, porquanto, essa palavra, sânscrita, que tem o caráter, de uma imposição, quase punitiva, no cristianismo, não teria como, situá-la, porque, o karma, no conceito, da Índia, seja em Krishna, seja em Buda, na teosofia, no esoterismo, ancestral, significa, a necessidade, que o indivíduo, tem, de, arrostar, as consequências, das suas ações, e, purgá-las, através, de um processo, de recuperação, pela dor, por, por essa razão, ninguém, deveria ajudar, a quem está, no seu karma, de recuperação, qual ocorre, na Índia, aquele, que está purgando, tem que pagar, e, ninguém, tem o direito, de amenizar, o sofrimento, porque, a doutrina espírita, é, acima de tudo, a proposta moral, de uma ética, de amor, para a humanidade, e, que tem, as suas raízes, fincadas, no solo, do cristianismo, mas, daquele cristianismo, apresentado, e vivido, por Jesus, e, pelos seus, primeiros discípulos, não é aquele, cristianismo, da teologia, da patrística, das doutrinas, que surgem, a partir do terceiro século, mas, aquele cristianismo, simples, do cantor, Galileu, que, preconizou, o amor, como a mais nobre, psicoterapia, preventiva, e curadora, para a humanidade, vinte séculos, depois, a notável, doutora, Hannah Wolff, a psicanalista, alemã, terá a ocasião, de dizer, que Jesus, é, o maior, psicoterapeuta, da humanidade, porque, qualquer, psicoterapeuta, para, poder, mergulhar, da problemática, da criatura, humana, vai utilizar-se, das informações, oníricas, através dos sonhos, dos paralelismos, da simbologia, enquanto que, Jesus, olhando o paciente, penetrava, no cerne da alma, e conhecia, a razão, pela qual, ele agora, se encontrava, no processo, de, reparação, necessária, e ilustrava, a sua terapêutica, como sendo, o processo, de amar, o amor, consegue, anular, a multidão, de pecados, anular, no bom sentido, da palavra, é que o amor, de tal forma, anualiza a alma, que a pessoa, que se encontrava, em débito, ao adquirir, créditos, facilmente, pode recuperar-se, dos delitos, porque tem a nobreza, de procurar, o perdão, através das boas ações, o espiritismo, portanto, que tem as suas, bases fincadas, como paradigmas, de luz, no evangelho, de Jesus, agora, surge, no século XIX, numa formulação, filosófica, profundamente, psicológica, não fossem, as duas, doutrinas, alma, uma da outra, antes, que surgisse, a psicologia, coube, a filosofia, a tarefa, de entender o indivíduo, de apresentar-lhe, o seu código, de ética moral, de ensejar-lhe, a beleza, a arte, a possibilidade, de pensar, e de aprofundar, o conhecimento, não fosse, a própria filosofia, uma base, para a medicina, ancestral, já afirmava, Galeno, por exemplo, aquele, que quer curar-se, naturalmente, se cura, com muito maior, rapidez, outros, experientes, pais, da medicina grega, tiveram oportunidade, de demonstrá-lo, quando pacientes, chegavam, com determinadas, problemáticas, muito graves, e eram, de natureza, psicológica, aplicando, terapia, psicológica, por intermédio, de processos, fisiológicos, tornou-se, clássica, a proposta, terapêutica, de um desses pais, da medicina grega, quando um paciente, lhe disse, doutor, não sei o que será de mim, porque eu tenho uma cobra, dentro do meu estômago, tudo que eu como, a cobra come, então, eu não me alimento, estava em anorexia, eu não me alimento, porque tudo que eu me alimento, ela come, por isso, estou magro, e eu vou matá-la, a fome, o médico examina, ele dizia, passei por vários médicos, que disseram, que loucura, como pode ter uma cobra, dentro do estômago, pois eu a tenho, o médico disse, eu acredito, é natural, mas nós poderemos, realizar uma terapia, capaz de libertá-lo da cobra, amanhã, você me traga, uma bacia virgem, as pessoas, são escravas de mitos, e o mito da virgindade, que está nas religiões, nas tradições, também estava na medicina, uma bacia virgem, não usada, traga-me um hemético, e recomendou, o nome do produto, do vomitório, e amanhã, nós nos libertaremos, dessa cobra, que está destruindo a sua vida, no dia seguinte, o paciente, foi com a bacia nova, com o produto, recomendado pelo médico, e o médico disse, você vai tomá-lo, vou cobrir os olhos, e quando vier, o vômito, faça o maior esforço, para que ela saia, e você possa libertar-se, o paciente, ficou condicionado, e quando começou, o resultado do medicamento, e ele começou a vomitar, a vomitar, até o suco gástrico, o médico disse, agora, relaxe, tirou-lhe a venda dos olhos, e na bacia, estava a cobra, que ele havia vomitado, é claro, que o médico, colocou, então, depois que a viu, ele ficou absolutamente curado, é o primeiro exercício, de placebo, da humanidade, porque a partir daí, e particularmente, no fim do século XIX, e durante o século XX, as experiências com placebo, deram resultados, tão grandiosos, para demonstrar, o poder da mente, sobre o corpo, o poder da vontade, sobre a matéria, do espírito, sobre a sua constituição molecular, o doutor Bornstigal, considerado, um dos maiores, cancerologistas, do século XX, nos Estados Unidos, narra, uma das suas notáveis, experiências placebo, uma criança com leucemia, nem a morfina, diminuía-lhe as dores, não havia como, a criança dormir, depois de haver tentado, tudo, o doutor Bornstigal, teve a ideia, de aplicar-lhe um medicamento, que ainda estava, sem denominação, vieram na fórmula, apresentada pelo laboratório, e ele disse, a criança, é muito perigoso, dar-lhe esse remédio, mas, é tão poderoso, que eu vou dividido, em quatro partes, sei que você vai dormir, por longas horas, dar-lhe apenas, um quarto do medicamento, vão passar, todas as dores, e você vai relaxar, por definitivo, libertando-se, desta aflição, cortou o medicamento, na sua vista, deu-lhe uma quarta parte, um pouco de água, e antes mesmo, de, recostá-lo, ele entrou no torpor, e dormiu, doze horas, no dia seguinte, nova dose, com muito cuidado, para evitar intoxicação, e na sucessão dos dias, ele deu um outro produto, que era a última palavra, em cânceres leucêmicos, dois meses depois, a criança estava totalmente recuperada, e havia tomado, apenas, produtos placebo, não tinha nenhum, efeito medicamentoso, foi a autocura, o poder da mente, sobre o corpo, o doutor Benson, notável médico, da Universidade de Harvard, personagem tão importante, que tem, uma sala, com seu nome, Herbert Benson, no seu admirável, na sua admirável proposta, a respeito da medicina espiritual, ele diz, que a mente, é tudo, na criatura humana, refere-se, aos fenômenos, de pseudociese, da grande rainha, da Inglaterra, do século XVI, Maria Tudor, ou Tudor, que várias vezes, esteve grávida, e era apenas, uma pseudo gravidez, com toda, a sintomatologia, de um processo gravídico, também, estabelece, que esses produtos, placebo, exerce, uma grande função, das criaturas, que são dotadas, de fé, porque a fé, em Deus, principalmente, contribui, para restabelecer, o equilíbrio, emocional, do indivíduo, e consequentemente, o mecanismo, energético, das células, que passam, agora, a multiplicar-se, dentro de um campo, saudável, que é o perispírito, e nesse campo de força, elas reconstituem-se, criando novas, organizações, perfeitamente equilibradas, para a saúde do indivíduo, por sua vez, teve a ocasião, de experienciar, as grandes curas, pela fé, através da indução, do indivíduo, na direção de Deus, e a resposta, por meio, de testes, com a ajuda, do computador, utilizando-se, da oração, pacientes, que foram selecionados, por computador, cujos nomes, agora em números, foram mandados, para pessoas, que gostam de orar, apresentaram, resultados terapêuticos, muito mais positivos, do que aqueles, por quem, ninguém orava, ninguém sabia, que era o paciente, XZ, ou TN, somente depois, da experiência, quando se fez, a decodificação, é que se constatou, que o poder, da prece, atingia as pessoas, a quem eram, direcionadas, aquelas vibrações, tornar a experiência, ainda mais valiosa, e formando, aos indivíduos, como eram os pacientes, oferecendo-lhes, fotografias, e o benefício, foi mais salutar, pedir aos pacientes, para que também, orassem, para que entrassem, em sintonia, e os resultados, foram excelentes, então se constatou, que Albert Einstein, havia dito, vivemos no universo, de ondas, de mentes, de vibrações, de raios, no qual, o pensamento, é o grande modelador, mas a doutrina espírita, já nos havia ensinado, que através da oração, conforme está, exalado no evangelho, tudo o que pedirmos, a Deus, ele nos dará, não conforme, o nosso pedido, porém, consoante, a nossa necessidade, porque nem tudo, o que pedimos, deve ser atendido, porque não sabemos pedir, pedimos futilidades, frutos, do desbordar das emoções, temos caprichos, e gostaríamos, que os nossos caprichos, fossem atendidos, antes, que as nossas necessidades, eu recordo-me, que no entusiasmo, da minha vida juvenil, ao abraçar a doutrina espírita, eu pedi a Deus, que queria ser, mártir do espiritismo, eu claro, não tinha uma ideia exata, mas os mártires, do cristianismo, fascinavam-me, quando veio, a revolução, de Sierra Maestra, e Fidel Castro, libertou Cuba, do terrível, ditador, que a subjugava, tornando-se igual, ou pior, do que aquele, bautista, que expulsara, então, ele começou, a mandar para o Paredão, sacerdotes, religiosos, e eu então, no desbordar, da minha paixão, disse, ai meu Deus, tomara, que o comunismo, de Fidel, venha para o Brasil, como eu amava o Brasil, porque ai, os espíritas, vão para o Paredão, e eu quero, ir para o Paredão, eu quero morrer, por fidelidade, Allan Kardec, sempre fui apaixonado, por Allan Kardec, e um dia, dialogando, com o Espírito, Joana de Ângeles, ela disse, qual é a tua maior ambição, meu filho? Ela já sabia, eu disse, morrer, pela causa, eu quero dar, para a minha vida, a senhora, poderia intermediar, o meu pedido, a São Francisco, para que ele, intermediasse a Jesus? Posso, meu filho, eu vou levar, o teu requerimento, eu quase que, morri de ansiedade, e ela, não dava resposta, uma semana, um mês, sempre me olhava, com aquele sorriso, enigmático, de espírito guia, que a gente não sabe, se está a favor, nem está contra, então, um dia, eu disse, minha irmã, afinal, qual foi a resposta? O mestre aceitou, tu serás, mártir da fé, tu irás, dar o testemunho, eu irei morrer, irás, quando, minha irmã? Nos próximos, quarenta, cinquenta anos, mas eu queria morrer, fuzilado, não, Divaldo, tu não mereces isto, é muito fácil, um tiro, morreu, Jesus, Jesus quer que tu morras, devagarzinho, nos próximos, quarenta anos, diariamente, sem que ninguém saiba, sem que ninguém admire, o teu gesto, eu queria mais, era propaganda, sem que ninguém comente, tu irás morrendo, devagarzinho, sem o direito, de reclamação, porque tu pediste, o martírio, e é como, tu mereces, serás martirizado, tem paciência, que vai começar, eu nunca, me arrependi, tanto, ai, se eu tivesse, naquela época, o anjinho, de Niterói, para pedir um conselho, eu não teria, solicitado isso, de jeito nenhum, mas, ai, vieram, as lições, profundas, de sabedoria, a morte, das ilusões, a mudança, de conceito, a visão, de profundidade, da vida, a saúde, interior, a beleza, da emoção, dirigida, para o bom, para o belo, para o nobre, a saúde, emocional, nada obstante, os acharques, do corpo, o estresse, a ansiedade, os rápidos vazios, existenciais, porque saúde integral, não é falta de problema, é a capacidade, de administrar o problema, para poder fluir de paz, certo dia, em que eu falei, sobre a felicidade, ao terminar, o senhor, com muita empáfia, me perguntou, o senhor falou, sobre a felicidade, como se fosse feliz, o senhor é feliz? Sim senhor, está na cara, uma cara enorme, sou feliz, mas o senhor, tem problema? Sim senhor, nós temos um lar, temos, mais de três mil, diariamente, temos isso, temos aquilo, mas então, o senhor tem, milhares de problemas? Sim senhor, como se atreve? Tendo tanto problema, o senhor é feliz? Eu digo só, mas porquê? porque eu administro os meus problemas, não deixo que os meus problemas, administrem a minha vida, não carrego os meus problemas, para onde eles não devem estar, onde eu estou atendoso, e quando saio dali, levo a lembrança, mas os problemas ficam onde aconteceram, então, eu sou feliz por isso, o homem me perguntou, então, é possível alguém ser feliz? Eu sou um dos homens, mais ricos da América Latina, nesses minutos, que eu perdi com o senhor, eu devo ter ganho, uns dez mil dólares, naquele tempo, nas minhas contas, como é que eu poderei ser feliz? Repartindo-os, com os necessitados, porque esses dólares, pesam tanto na sua consciência, que o senhor vive ansioso, para ver quanto lhe rende, em cada momento, ele diz mais, eu não estou entendendo, e eu digo, mas vai entender, eu tenho certeza, que muitos empregados seus, funcionários, ganham a miséria, para que o senhor possa ganhar, cinco mil dólares, perdendo tempo, com alguém que está lhe educando, espiritualmente, tenho certeza, que o senhor tem funcionários, que ganham o salário mínimo, mas é da lei, eu digo, não, a lei é injusta, e o senhor é perverso, porque a lei diz, que o mínimo que se deve pagar, é isso, mas ela não pede, que o senhor pague o máximo, que a pessoa merece, então, eu lembrei de uma frase, de Allan Kardec, quando se trata, de um poderoso do mundo, a gente é todo gentil, mas já que ele era poderoso, eu não era, eu aproveitei, e disse, vou falar, como falaria, a um, considerado inferior, no mundo, eu disse, pois muito bem, a sua fortuna, de maneira nenhuma, torna o senhor feliz, porque o senhor anelou muito, por ter um filho, e não pôde comprá-lo, o homem palideceu, eu só estou respondendo, porque o senhor me perguntou, mas se não quiser, então diga mais, também não evitou o câncer de estômago, que o senhor tem, e que foi operado, eu por exemplo, posso comer o que me aproveste, e o senhor tem uma dieta rigorosa, e tem uma sobrevida muito curta, pelo menos foi o que os médicos lhe disseram, não é verdade, havia tocado nas duas feridas emocionais do homem, o homem tremeu, e eu digo assim, como são infelizes, os fracos, que se vestem de poderosos na terra, eu que era funcionário público, que ganhava muito bem, é claro, estava ali tranquilo, e ele tremendo, sobre os milhões, de dólares, então o homem me disse, como é que eu poderia ser feliz, se é que é possível, eu disse, aprenda a repartir, veja bem, o senhor vai morrer, como eu também, tenho certeza, sua esposa deve ser jovem, bonita, porque um homem rico, escolhe muito pela aparência, o senhor vai morrer, ela vai ficar riquíssima, e naturalmente vai se casar, com o conquistador barato, de Copacabana, ele disse, se o senhor acha que ela vai casar, eu digo, é claro, se ela morreu, o senhor não vai se casar? Ah, é diferente, porque nós, os homens, e as mulheres também, são filhas de Deus, por incrível que pareça, ainda mais uma mulher rica, bonita, então, dê, antes que deixa, porque ou dá ou deixa, se não dá, deixa, e é deixando, o malandro é que vai desfrutar, como é mesmo? Eu digo, exatamente assim, e já que o senhor ganha tanto dinheiro, nós estamos em setembro, no balanço do fim do ano, reparta o lucro, com os seus funcionários, que vivem na miséria, para ter paz de consciência, meu senhor, o senhor vai ver, como a sua vida vai mudar, e como o câncer, não terá recidiva, porque o senhor vai estar em paz, e disse, este homem vai me mandar me matar, mas aí eu sorri, saí devagarzinho, e fui embora, no ano seguinte, eu volto ao Rio de Janeiro, quando eu me levanto para a palestra, olha o homem, na primeira filha, me olhando, e eu disse, será que morreu? Vai ver que é um espírito, porque ele tinha seis meses de vida, então, eu feria a palestra e tal, quando eu olhava, era ele, quando terminou, o homem veio, lembra de mim, o senhor é inesquecível, mas não disse porquê, senhor Divaldo, agora nós iremos à minha indústria, na Baixada Fluminense, a minha indústria textil, eu digo, meu Deus, eu vou e não volto, na Baixada Fluminense, eu já pedi ao senhor Emílio, era um amigo que me levava, de Volkswagen, daqui para lá, e ele me cedeu o senhor, porque eu sou assim, meio cedível, nem me perguntam, não, Divaldo vai com o senhor, eu disse, mas eu não posso, pode, senhor Emílio me disse, que o senhor não tem compromisso, eu disse, eu tenho esse senhor, eu tenho que jantar, tenho que dormir, amanhã tem palestra, o senhor jantará comigo, eu disse, Ave Maria, três vezes, mas meu amigo, o automóvel está esperando, o senhor vai comigo, ah, lógico, claro que eu vou, ai disse, pai nosso que está nos céus, era o automóvel Mercedes, eu nunca tinha entrado no Mercedes, eu achava que o Mercedes, a gente entrava, ia balançando de tanto conforto, é horrível, tem um tubo assim no meio, uma coisa, é um carregóiça, só quatro, não dá cinco, porque o do meio não pode, vai de cocorab, então eu entrei, o homem puxou assim alguma coisa, aceita um whisky, e eu disse, não senhor, se tiver água de coco, eu prefiro, andamos, rodamos, chegamos a uma indústria, era um edifício de cinco pisos, com várias fábricas, ele disse, aqui é a minha indústria, naquela ocasião, de me haver a dito, eu sou um homem bom, eu tenho um lar, uma creche, para os filhos, dos meus funcionários, eu tenho um hospital, para os meus funcionários, eu tenho uma cooperativa, que vem de gêneros, aos meus funcionários, eu sou, não sou um homem bom, ele é um bom investidor, como investidor? Bem, se os pais, tem os filhos, na creche, trabalham mais, porque estão tranquilos, o senhor ganha mais, se eles se alimentam bem, porque compram bem, trabalham mais, o senhor ganha mais, se eles vão para o hospital, são bem tratados, e voltam logo, trabalham mais, o senhor ganha mais, até isso estou vendo lucro, e depois abate, no imposto de renda, não estou vendo bondade nenhuma, aí meu senhor, a bondade, era o senhor dar, sem nenhuma recepção, de volta, bom, mas agora, estávamos ali, subimos, chegamos ao quarto piso, havia uma reunião, veio uma senhora, me deu, um buquê de flores, mas por que, que o povo arranja, de dar buquê de flores, a homem, era aquela coisa, assim, eu fiquei com aquela vela, que eu não sabia, eu botava, parecia uma criança deitada, eu segurava, parecia uma vela enorme, eu botei em cima da mesa, e me vi livre, e aí teve uma homenagem, o vice-presidente disse, senhor Franco, nós estamos aqui, para homenageá-lo, porque o nosso presidente, e tal, ele, mas o que é que eu fiz? E o homem, continuou o discurso, no fim do ano que passou, o nosso presidente, transformou, todos os lucros, em ações, e fez a nossa, uma sociedade anônima, todos somos sócios, dos serventes, o assessorista até mim, que sou vice-presidente, graças ao senhor, segundo ele, todos os lucros, foram transformados, em ações, e recebemos proporcionalmente, e aqui, não existe, um funcionário, que recebe, salário mínimo, o menor salário, corresponde, a quatro mínimos, aí o homem deu para mim, e eu, indiferente, achando pouco, claro, o dinheiro era dele, tanto, eu achava pouco, quando terminou aquilo, me deram uma placa, ele me chamou, a janela, olhe, a minha creche, meu hospital, a minha cooperativa, agora eu já reparti, com os meus funcionários, eu sou, não sou um bom investidor, um bom, cidadão, sou, não sou bom, eu digo, bom investidor, porque depois de investir na terra, está mandando assim, umas querelazinhas para o mundo espiritual, ele riu e disse, mas Divaldo, não tem jeito de eu ser bom, eu digo, não tem, quando o jovem falou, bom mestre, ele redarguiu, a ninguém chama isso de bom, porque bom é somente o pai, mestre sim, eu sou, descemos, quando íamos saindo, eu disse, mas doutor fulano, o senhor levou a sério, aquela minha informação, como não levei? eu estava morrendo, eu disse, mas o que foi que mais me impressionou ao senhor? O que é que lhe perturbou? No bom sentido, ele disse, olha Divaldo, eu tive tanta raiva de você, eu tolerei tudo, mas quando você me disse, que eu ia morrer, que minha mulher ia ficar rica, e que o malandro ia gozar o meu dinheiro, eu disse, a minha parte, eu vou gastar, antes. então eu tomei essa decisão, porém o máximo aconteceu neste jardim, no dia do meu aniversário, fim de janeiro, eu era tão obsessivo no trabalho, que me esqueci do jantar, com os meus amigos, quando a minha mulher telefonou, às 21 horas, saí correndo, e ao sair correndo, veio uma criança, filha de uma tesselã, doutor Fulano, olha a rosa, arrancou a rosa do meu jardim, olha que a rosa, eu até testava a criança, se eu não tinha filho, olha a rosa que eu dei para o senhor, que hoje é o dia do seu aniversário. Aí eu me comovi, mas como você sabe que é meu aniversário? Mamãe que disse, e a gente rezou pelo senhor hoje, eu sentei-me no meio fio, peguei a criança, coloquei na minha perna, vocês rezam por mim? Sim senhor. Mas vocês rezam sempre? Não. Antes a mamãe dizia, que o diabo leva ele para o inferno, mas agora a gente reza. Era o antes da divisão, e o depois. Eu fiquei tão fascinado, que perguntei onde ela morava, ela me levou a vila. Eu bati a porta e disse à mãe, quero financiar, o curso dessa criança. É muito inteligente. E recebi uma lição. A mãe disse, doutor, e se ela mais tarde não corresponder à expectativa? Por que o senhor não dá uma bolsa de estudo ao melhor aluno da sua escola? Porque o melhor aluno merece, para não ficar como nós, Tesselão. Então, eu disse, eu darei cinco bolsas de estudos, aos melhores alunos, no fim de cada quinto ano. E darei uma bolsa de estudos à menina. Então, fiquei feliz, fui para casa. Minha mulher brigou comigo, foi uma maravilha. Eu estava feliz, porque ela não ia ficar viúva tão cedo. Divaldo, fiquei bom. Porque eu era temperamento egoísta. Então, eu fiz uma úlcera. Depois, eu fiz o câncer. Fiz a cirurgia. Continuava amargo. Mudei. Mudei psicologicamente. Comecei a ler o Espiritismo. O Evangelho hoje é o meu guia. Eu percebi que os bens, devem ser multiplicados para o progresso da sociedade. Então, eu li aquela paz, o mal e o remédio, firmada por São Luís. Divaldo, eu estou com uma sobrevida enorme. Então, no meu testamento, estão exaradas, entre outras vontades, a manutenção das bolsas de estudos para os filhos dos nossos operários, os melhores, para aquela menina. Ela merece um futuro feliz. E posso lhe dizer que agora, eu morro em paz. Porque eu sou um homem, absolutamente saudável, por dentro. O que acontecerá ao corpo, é secundário. Ele desencarnou mais tarde. Por volta de 1978, teve uma parada cardíaca. A esposa não casou. Tornou-se, benfeitora de várias instituições. Este homem, foi uma das mais belas lições que eu já conheci. Porque um dia ele me disse, quero adotar duas crianças. O que lhe parece? Ele parece-me péssimo. Mas adotar é péssimo? Eu digo, para o senhor é. Se é um homem de 70 anos, sua senhora deve ter uns 65. Nunca tiveram filhos, não sabem educar. vão pegar duas crianças, vão colocar funcionários para mal educá-las. Para atender as vontades, os caprichos. Elas vão mudar completamente a sua vida. Este lar, que era uma mansão no bairro do Peixoto, esse lar vai ficar uma tragédia. Não adote duas crianças, adote um lar de crianças. O senhor pode. Eu conheço vários lares aqui, que tem problemas econômicos. O senhor toma conta de um deles, resolve o problema econômico, e a instituição vai trabalhar na educação. E você pode me indicar algum? Sim, senhor. Indiquei de vários. E ele adotou um lar com 40 meninas. Disse, não há mais problema financeiro. Ninguém pede nada a ninguém. Acabam os sócios, os contribuintes. Vamos fazer aqui uma instituição modelar. Vamos aqui ensinar espiritismo, viver doutrina espírita. E as melhores crianças passavam o fim de semana na sua casa. Viajavam para estações de água, Europa, Estados Unidos, como prêmio. Que aliás, não se deve dar prêmio para proceder bem. Mas como estímulo, para que continuassem procedendo bem. Quando ele desencarnou, a esposa me perguntou, o que é que eu poderia fazer de melhor, em homenagem ao meu marido? Eu disse, adote um outro lar. A senhora pode. Vai deixar esse dinheiro para o governo. Adote um outro lar. Mas de volta, eu queria trazer uma criança. Aos 72 anos, não faça isto. A criança vai correr louca para um lado, e a senhora é louca para o outro. E eu no meio dessa loucura, que a senhora vai me consultar toda hora. Adote mais um lar. Serão 80. Minha irmã, quem toma conta de 80, dá um empurrãozinho, toma logo a conta de 100, que é número redondo. Ela adotou. Desencarnou, no ano passado, e no seu testamento, consta, que enquanto existirem crianças órfãs, aquela indústria existindo, ela e outras, irá manter 100 crianças, em lares, para que tenham dignidade. aí está uma forma da saúde psicológica, da saúde emocional. Não é apenas um estado de bem-estar, orgânico, ou psicológico. É um estado de promoção da criatura, diante da sociedade. A ciência espírita, vem agora corroborar, aquilo que a ciência psicológica, já vinha confirmando. Nós somos o que pensamos, nunca será demasiado repetir. A nossa vida é resultado, da nossa mente. Tudo aquilo que nós mantemos, no nosso pensamento, nós construímos. muitas vezes, observo pacientes, que eles mesmos se enfermam, pela emanação do pessimismo, pelas ideias perturbadoras, depois absorvem essa psicosfera pesquífera. Alguns deles se me apresentam, como nos desenhos animados, com verdadeira nuvem, em volta da cabeça, aspiram, a isso que chamam os teosofistas, vibriões mentais. Formas, pensamentos, os seus lares, são verdadeiros campos de batalhas, entre desencarnados e encarnados. Só podem estar doentes. Dizia Jung, com muita propriedade, os indivíduos introspectivos, que guardam ressentimentos, adoecem mais, do que os indivíduos extrovertidos. Aqueles que esparzem, os seus problemas, e que apesar dos problemas, têm uma vida equilibrada. Dois cientistas, da física quântica, os doutores David Bohm, e Stuart Hoof, da Universidade Harvard, fazendo uma análise do indivíduo, como um complexo de energia, esses profundos conhecedores da energia, constataram, que toda vez, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando cultivamos, os chamados sentimentos bons, as virtudes, quando desenvolvemos sentimentos de beleza, nossos neurônios cerebrais, produzem aminoácidos, substâncias, neuropeptídeos, vibratórios, que seriam semelhantes ao fóton, que iriam atrair moléculas, essa energia, seria absorvida pelo sistema nervoso central, que a estenderia ao sistema nervoso endocrínico, que a transferiria ao sistema imunológico, dando-nos resistência imunológica, à invasão de agentes destruidores. Essas pessoas, naturalmente, não adoecem, com a mesma continuidade, daqueles que, cultivando ódio, a insensatez, a luxúria, a inveja, o ciúme, o remorso, o ressentimento, o cérebro, produz, uma substância, semelhante, ao elétron, que teria a propriedade, de desarticular moléculas, absorvido pelo sistema nervoso central, essas energias passam, ao sistema endocrínico, que as encaminham ao sistema imunológico, e o indivíduo passa a ter problemas respiratórios, passa a ter, enfermidades, de várias ordens, porque o sistema imunológico, está ultrajado. Então nós vemos aí, uma realidade, constatada por cientistas, não vinculados à emoção, nem à religião, nem à fé. Então a ciência, médica em geral, criou uma área específica, que passou a ser denominada, psiconeuroendocrinoimunologia, a mente, mandando cargas, positivas ou negativas, ao sistema nervoso central, ao sistema glandular, ao sistema imunológico. Então nós podemos ser os nossos próprios médicos, principalmente na área da saúde psicológica, principalmente, através do cultivo das boas ideias. Pense no bem, e o bem inflorescerá a sua alma, de dádivas, de paz e de conforto. Pense no mal, e o mal já estará em você. Daí não revide mal por mal, evite carregar lixo mental. A doutora Robin Kassartian, a notável psicoterapeuta do perdão, propõe na psicologia convencional, que é necessário perdoarmos, mas perdoarmos realmente, quem nos ofende, quem nos magoa, está de mal consigo próprio. Se nós não recebermos a ofensa, a ofensa não nos atinge. Há um koan taoísta, que a mim me sensibiliza muito, um venerando mestre, que tinha resistência para lutar contra todo o mal, certo dia foi desafiado por um jovem entusiasta, que foi até a sua escola de sabedoria, que desafiou diante dos alunos, que o ofendeu, chamou de covarde. Era um antigo samurai, que ouviu na face palavras, ofensivas, expressões chulas. Os alunos estiveram a ponto de atirarem-se sobre o agressor, mas ele continuou com um sorriso, indefinível. O agressor estourou da própria peçonha e saiu revoltado. Os alunos eram mais mestres, e perguntaram, por que o senhor não reagiu? Ele o ofendeu, mestre? A mim? De maneira nenhuma. Mas ele disse isso, disse aquilo. Vejam bem, se alguém lhes deu um presente, vocês aceitam se quiserem. Se não quiserem, deixam o doador com a sua dádiva. O presente que ele tinha para me dar, não me convinha, então eu deixei com ele. Não aceitei. Mas vamos agora falar de filosofia. Então nós somente aceitamos a ofensa, se quisermos. E aceitamos pela nossa tendência masoquista. Gostamos de serem felizes. Gostamos de comentar as nossas desgraças. De inspirar compaixão. Houve uma época que eu tive um problema cardíaco. E o médico recomendou que eu mudasse de alimentação, que eu emagrecesse. E eu emagreci 16 quilos. Alguns amigos precipitados, olhavam para ele e disseram, Divaldo, você está mal, hein? Você está mal. Eu disse, não, não estou não. Está magro demais. Eu digo, é uma dieta. Olha lá. Olha lá. Eu sabia o que eles queriam dizer. Mas eu digo, ou eles dizem, ou eu finjo que não entendo. Olha lá. Eu digo, não, não tem nada não. Eu estou forte. Estou cumprindo com todos os meus deveres. Mas um dia eu dei um aguentou, Divaldo, cuidado, hein? Emagrecimento rápido, assim. É muito significativo. Depois uma dessas doenças, oportunista. Eu digo, meu filho, não é AIDS, não. Fique tranquilo. Só se é AIDS psíquica. Porque física não é mesmo. Nem transfusão de sangue, Nem gota de sangue, Nem gota de nada. Não tem jeito do HIVzinho entrar em mim, Pelos meios convencionais. Ah, mas você tem certeza? Só que pode ter certeza, só eu, né? E eu lhe afianço. É que eu estou fazendo a dieta. Ah, mas você fica muito feio, magno. Eu digo, olha, até que eu gostei. Eu achei. Porque nós temos a mania de ser pessoas espelho. Ai, você está linda. Aí a gente fica lindo. Ih, mas você está muito gordo. Aí a gente fica gordo. Ai, olha, você está muito gordo. Eu tenho balança em casa. E por incrível que pareça, Eu também tenho espelho. Então eu olho, Neste período que a gente pode mandar um fax. Com esta velocidade, Entra o papel aqui e sai acolá. O papel. Ora, meu Deus, O que é que eu não posso fazer com o espelho dentro da minha casa? Eu olho no espelho, Piso na balança. Nós devemos encontrar essa saúde real. O espiritismo é a doutrina que nos liberta. Busca a verdade, a verdade te libertará. As pessoas, às vezes, estão ansiosas. Por causa do seu hábito ancestral. A dependência psicológica de médios, de mestres, de gurus, de orientadores. O espiritismo nos liberta. Toda vez que eu visitei Chico Xavier, Visitei-o mais de cem vezes. Ao longo de mais de cinquenta anos. O que mais eu gostava, Confesso publicamente. Era da criatura. Eu já sabia que o médio era espetacular. Era único. É como o rei Momo, o primeiro, o único e o último. Mas depois veio outro rei Momo, o primeiro, o único e o último. Mas o Chico em si, Quando ele fazia, Vai com Deus. Eu dizia assim, que graças. Chico, Meu marido está me traindo. Deus, abençoe minha filha. Chico, eu fiz aquilo. Graças a Deus, meu filho. Eu achava. Mas como é que ele pode? Mas ele dizia com sinceridade. Certo dia, uma senhora, eu à fila com ele. Uma senhora veio e disse assim, Ai, Chico, eu quero notícia de meu marido que morreu. Está bem, minha filha. E chega outro. E como lá vai? Ai, Chico, meu pai morreu. Eu quero notícia. E chega um terceiro. E como é que está aqui? Não, Chico, minha mãe morreu. Ele dizia assim, Divaldo, meu filho. Vamos mudar de fila, que essa só dá morto. Este. Este era o ser integral. Chega um indivíduo. Ele com 90 anos. Com seis médicos. Seis médicos. Não, seis médiums dando receita. Seis médiums. Então, chega um e diz assim, Seu Chico, é verdade que o senhor está para morrer? Uai, meu filho. O povo está com a pressa que eu morra. Eu não. 90 anos. Que pergunta. É verdade que o senhor está perto de morrer? A gente está perto quanto mais que eu tenho em 90. Mas eu achava isto. O máximo. Eu saia dignificado. Meu filho, conta uma das suas histórias das viagens. Conta uma coisa engraçada. Porque o povo aqui só fala de dor. Eu já não aguento mais com essa angina. A angina de dentro. A dor de fora. Quando eu tive a angina. Naquele período cardíaco. Eu estava sentado com ele. A vila dos pássaros pretos. E então, ele com o evangelho. Chico era mineiro. E mineiro é especial. Ele botou o evangelho assim. É verdade, meu filho. Que você está casado. Estou casado. Eu disse. Não, Chico. Eu soube que está de volta. Eu disse. Ai, meu Deus. Será que eu estou? Ai. Eu disse assim. Não estou não, Chico. Disseram-me que está, meu filho. Chico não podia estar enganado. Olha que eu estava. Eu disse. Olha. Eu não me lembro. Não, meu filho. É que nem eu. Eu sou bígamo. Como, Chico? Você não está com a angina? Estou. Pois eu, meu filho. Eu tenho a angina aqui. E a catarata. Então, quando a dona angina me aperta. Eu faço. Ai, tem dó. Dona catarata. E quando as duas mulheres se juntam. Eu fico no meio. Não há quem aguente. Eu soube que você está com a dona angina. É verdade. Acho que eu estou. É uma mulher terrível, meu filho. Peça divórcio antes. Eu achava isso de uma elevação espiritual. O homem que conversava com as estrelas. Que mantinha diálogo com as entidades mais nobres. Que vieram à terra. E jamais exibiu-as. Jamais referiu-se. A aquelas entidades superiores. Que com ele dialogavam em nome. Da doutrina dos espíritos. Que ele viera para desdobrar na sua condição de médium. A esse homem o admirava. E admiro. Claro que respeito profundamente a sua mediunidade. Mas admirava muito mais. O instrumento que controlava a mediunidade. Que não se utilizava dela para chantagem. Para suborno. Para conquistar amigos. Para fazer relações públicas. Era a saúde integral. E quando alguém lhe disse. Chico, como você se sente jovem, meu filho? A máquina está gasta. Mas estou ótimo por dentro. Não lhe parece? De volta a dizer assim. Eu preferia. Está ótimo por dentro. E remendado por fora também. Porque eu estava cardíaco na época. Mas o que me propôs Joana de Ângeles? Não se queixe. Não inspire compaixão. Não provoque piedade. Cumpra o seu dever. Quantas vezes no auge da palestra. Eu sentia angina. E fazia um rictus de dor. Que a pessoa pensava que era um sorriso. E então ela me disse. Meu filho. Só nos acontece. O que é de melhor. Para o nosso progresso espiritual. Então tudo aquilo que nos acontece. Faz parte do nosso esquema. Saúde e doença. Daí essa aliança. Entre a ciência. E a religião. Aquela aliança que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Espiritismo vem logrando. Porque é uma ciência. Não é a ciência. É uma ciência. Que estuda a origem. A natureza. O destino dos Espíritos. E as relações que existem. Entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é uma ciência convencional. É uma ciência de observação. A ciência convencional. Utiliza-se sempre do mesmo material. E consegue o resultado absolutamente idêntico. Como o Espiritismo lida com a psique. Com a alma. O espírito. Esse espírito. Somente vem quando lhe apraz. Ou quando as circunstâncias. Sejam-lhe a comunicação. Daí nenhum médium pode dizer. Eu vou operar tal fenômeno. Porque ele não é agente do fenômeno. Ele é um instrumento pelo qual. O fenômeno se dá. Eu leio em nossa imprensa. Anúncios de fenômenos mediúnicos. Programam-se acontecimentos. Que se vão dar. Neste e naquela cidade. O médium X vai estar aqui. Para fazer isto e fazer aquilo. Eu fico surpreso. Como é que pode. Se não, levianamente. Afirmar. Porque de repente o Espírito não vem. Porque ele não tem nenhuma obrigação. De atender o capricho do médium. Ou a vontade do médium. De repente o Espírito não vem. E que vai fazer ele. Certo dia. Quando Chico Xavier. Ainda em Pedro Leopoldo. Ia participar de um grande ágabe. Para o qual fora convidado. Na condição de médium. Estava muito animadinho. Na estação de Pedro Leopoldo. Esperando o trem. Para seguir a São Paulo. Quando aparece ali Emmanuel. E pergunta-lhe. Para onde vai? Ah, eu vou a São Paulo. Vai ter isso. Vai ter aquilo. É, não sabia Chico. É, vai. Convidaram. Então eu vou. Então vá com Deus. Agora eu não irei. Viu Chico? Mas o irmão não vai. E o que é que eu vou fazer lá? Não. Você aceitou. Deve fazer qualquer coisa. E o irmão não vai? Não. Não. Eu também não vou. E foi embora. Porque o médium é passivo. Na hora em que ele muda de atitude no fenômeno. Ele deixa de ser o médium. Passa a ser um ativo. O agente. Então vem a mistificação. Vem o fenômeno anímico. Vem a mistificação consciente ou inconsciente. E para concluir. Como esquecer do dia em que estávamos dialogando. E aquele homem saudável. Com uma vista problematizada. Com problema na bexiga urinária. Com problema respiratório. Com problema cardiovascular. E é excelente. Com esta saúde real. Ele me disse. Ah, meu filho. A vida é uma maravilhosa lição. Quando eu fiquei tuberculoso. No ano de 1940. E estava muito mal. Eu percebi que naquela noite eu não passava. Sentei-me à porta. Da cozinha da casa de Luísa. Sua irmã mais idosa. Sentei-me ali para aguardar a morte. Quando eu estava, Emmanuel. Acercou-se-me. E perguntou-me. Chico, o que tens? Ah. Estou morrendo, meu irmão. Será que o irmão pode me receber. Quando eu me desprender? De maneira nenhuma. Eu tenho compromisso agora. Até logo. Morro em paz. E foi. Aí eu comecei a chorar. O guia espiritual ia embora. Aí veio Sheila. A enfermeira alemã. Olá, Chico. Como que vai? Mal, Sheila. Aí eu já fiquei pior, Divaldo. Estou morrendo. Pedi a Emmanuel para me receber. Ele disse que tem o que fazer que não pode. Você me receberia, Sheila? Ai, Chico. Não posso. Eu tenho que atender a Emmanuel. Até logo. E foi. E eu digo, estou mal. Quando vem o doutor Bezerra. Como vai, meu filho? Muitíssimo mal. E aí eu narrei. Doutor Bezerra, mas por que você acha que vai morrer? Doutor Bezerra, já vi. Será que o senhor não tem um remediozinho para esta besta? Olha, Chico. Eu não fui veterinário, mas eu vou ver o que é que posso fazer. Mandou-me ao médico. Eu fiz a terapia. Naquele tempo havia um espírito perverso que me seguia. Que me atormentava. E quando eu estava muito mal, o espírito me disse, está tão ruim que eu vou te dar foga. Até logo. Quando tu melhorares, eu volto. E se foi. Estava eu no médico. Fiz o tratamento. Naquele tempo tinha o pneumotórax. Ainda não havia o ácido isonicotínico. Mas eu fiquei bom. Três anos depois, o médico disse. Senhor Francisco de Paula Cândido. O senhor está radicalmente curado. Aqui estão as radiografias. Eu fiz graças a Deus. Aí o abençoe disse. Cheguei. Para continuar, Mocinho. Quando a ciência der-se conta que há um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. entre o mundo da energia e o mundo da matéria. Interferindo em nossas vidas. Quando a ciência der-se conta principalmente na área psicológica. De que muitos dos males que apresentamos além da raiz estar em nosso passado espiritual está naqueles a que prejudicamos. Que vem desesperado cobrar-nos certamente. O amor terá vigência. O amor estabelecer-se-á com uma grande terapia preventiva e libertadora de todos os males. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigada.